Estou reiniciando aqui para quem está acompanhando na sala do Zoom e para quem está acompanhando pelo YouTube, esse é um seminário promovido pela Escola Latino-Americana de História e Política, um seminário intitulado Os 40 Anos do Partido dos Trabalhadores e os Desafios da Esquerda Brasileira. Participam desse seminário aqui na sala pessoas que são militantes de várias organizações políticas, não apenas do Partido dos Trabalhadores e também assistem pessoas interessadas no tema. O nosso plano inicial era fazer um seminário presencial, não foi possível pelas circunstâncias que todos conhecem, então nós nos viramos nos 30 e organizamos esse evento que é por adesão de maneira que a gente está tratando simultaneamente os quatro grandes temas que a gente planejou abordar no seminário. Quais são os quatro grandes temas? Primeiro, a crise mundial, a crise do capitalismo e a luta pelo socialismo. O segundo grande tema é a situação brasileira e a luta contra o governo Bolsonaro. O terceiro grande tema é o programa e a estratégia da esquerda brasileira. E o quarto grande tema são os desafios organizativos no sentido amplo da palavra, ou seja, não só organizativos do ponto de vista político partidário, mas também os instrumentos gerais de organização do povo e de ação da classe trabalhadora. Tudo isso tendo como pano de fundo, como bem lembrou o Genuíno, que fez a fala inicial, os 40 anos do PT e os 40 anos do neoliberalismo no Brasil. Então, no período da manhã, a gente teve o Genuíno e uma série de outros companheiros e companheiras que fizeram uso da palavra. Agora, à tarde, a gente vai ter o Celso Marcondes e depois uma série de pessoas que já estão inscritas. Eu vou colocar no chat a lista de pessoas que já estavam inscritas de manhã. A gente pede às pessoas que, como fizeram de manhã, busquem falar o necessário, usando o tempo necessário, para que o máximo de pessoas possível possa se manifestar. A gente tem falado entre 10 a 20 minutos, tem sido o tempo que as pessoas têm consumido nas falas do período da manhã, com exceção da fala do companheiro Genuíno, que foi quem deu abertura aqui ao seminário. Então, é isso. Entre uma fala e outra, eu vou repetindo esses avisos. Eu passo, então, a palavra imediatamente aqui para o Celso Marcondes, que vai fazer a fala inicial do período da tarde. Eu acho que precisa ligar o microfone dele. Eu liguei, não está entrando? Tá. Estou ouvindo. Pode falar. Pode falar? Manda a brasa. Dá orientação aí, Celso. Algo do que eu falei já foi dito por alguns companheiros de manhã, mas eu quero retomar algumas coisas e colocar outros desafios para os quais eu não tenho resposta, apenas algumas pistas. em particular nos campos da comunicação e da recuperação das ruas, nesse processo tão difícil que a gente está vivendo. O fato é que, mesmo antes do coronavírus, as organizações tradicionais de esquerda já não estavam dando conta do recado no enfrentamento do avanço da direita e depois da extrema direita. No Brasil e no mundo, a gente estava vendo esses problemas, na Europa em particular. E o problema é que se antes a gente já estava apanhando bastante ou com muita dificuldade de avançar e de responder aos desafios que estavam colocados, depois do coronavírus, e o pior está para vir do coronavírus, vamos lembrar disso, que ficou mais difícil ainda. E, recuperando um pouco da nossa trajetória recente, eu lembraria que, em 2013, a direita foi para a rua, o que não fazia desde 1968, com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, e, desde então, a esquerda não recuperou o espaço que tinha antes, nos anos anteriores, a partir de 1976, 1977, 1978. Quando eu falo movimento tradicional não está dando conta, estou falando dos partidos, dos sindicatos, estou falando das eleições institucionais que nós participamos, que não são mais como eram no passado, e estou falando que, e, ao mesmo tempo, a esquerda tradicional não dá conta e o cenário muda nos enfrentamentos mesmo institucionais, e, por outro lado, a gente vê um aspecto positivo nesse período de 2013 para cá, que é um surgimento, um crescimento de movimentos segmentados, específicos, das mulheres, do movimento negro, da cultura, da periferia, que aparecem mais depois desse período. Esse é um dado positivo. Mas, se a gente for recordar os grandes acontecimentos desse período, depois de 2013, nós vamos lembrar que, em 2014, por muito pouco, a Dilma não foi eleita. Foi eleita ali nos 45 do segundo tempo, porque houve um movimento social que lhe deu força nos últimos momentos. A direita ou a essa chegaram a comemorar a vitória no meio da apuração. Em 2016, a gente não conseguiu impedir o golpe contra a Dilma. Em 2018, não conseguiu impedir a prisão do Lula. Depois veio o Temer. Nós não conseguimos colocar fora o Temer. E ele fez uma parte das reformas que as elites queriam no Brasil. Depois veio o Bolsonaro. A gente não conseguiu impedir a eleição do Bolsonaro. A gente chegou, voltou com o governo de extrema-direita no Brasil. Nós não conseguimos impedir isso. E ele retomou parte das reformas que vinham sendo feitas pelo Temer, que são reivindicadas pelas elites até hoje. Em janeiro e fevereiro desse ano, 2020, Bolsonaro começa a deixar mais claro, começa a aparecer mais um certo enfraquecimento dele. Ele já não é o mesmo de períodos anteriores ou logo depois das eleições. Ele perde apoio de um setor da direita. E nesse período, o que acontece? Outras formas de mobilização vão aparecendo. Vão aparecendo as manifestações via internet, sem liderança determinada, sem liderança clara. Às vezes, muitas dessas manifestações, multidões andando de um lado para o outro, ou menos multidões, menos gente, mas não tem um chamamento, não tem uma direção como a gente está acostumado. Do lado bom, começam a aparecer performances, projeções, a cultura popular, o rap, avança nesse período, as ocupações, o MTST e do MST, bloqueios de ruas, rolezinhos, os shoppings. Então, tem um movimento alternativo das organizações tradicionais que vai crescendo e se diversificando. Mas os partidos e os sindicatos não são mais capazes de coordenar toda essa diversificação e todo esse descontentamento que permanece na sociedade brasileira. Tem um movimento alternativo? Oi? Eu estou falando do... Depois do coronavírus, muda tudo. Até onde ele vai? Ninguém sabe, a gente não sabe quantas pessoas vão morrer. quantas morreram enquanto a gente está debatendo aqui. Agora, a direita, nesse período, ela tem um modo desoperante que continua intensificando mesmo nesse movimento de crise. Eles têm... Eles tinham a Paulista no domingo e eles tentaram até fazer isso agora com o Carreata na semana passada. Eles têm o gabinete do ódio. Eles têm nas redes uma ação baseada nas fake news, no dinheiro empresarial, nos robôs. Eles têm alguns movimentos de sustentação que hoje estão em crise, como o MBL e outros de direita. Eles conseguiram eleger vários deputados no parlamento, até um presidente da República. Mas a esquerda não é internet. A esquerda é muito mais do que isso. a esquerda é aperto de mão, que não pode dar agora. A esquerda é contato físico. A esquerda é olho no olho. A esquerda é abraço, é comício, é ocupação. A esquerda nas eleições é... Ela vai para a rua. É comício, passeata, panfleto, cartaz. É casa em casa, é adesiva, é camiseta. E tudo isso vai ficando cada vez mais difícil antes do coronavírus. Agora, nesse momento, nem se fala. São tradições e são modos de luta que vão ter que ser recuperados com muita dificuldade. Tem um desafio muito claro. Como usar as redes, como usar a internet, com todo esse espaço que eles ocuparam, vamos dizer assim, sem perder a ternura ou sem perder as ruas? Daqui a quatro meses, se calcula, talvez, quem sabe, teremos uma situação nova. Mas, os condomínios residenciais, vocês acham que eles vão abrir mais ou eles vão fechar mais? Os shoppings, vão impedir mais a presença dos cobrinhos ou vão colocar mais guardas ainda nas portas para limitar e selecionar a entrada ao shopping? As grandes aglomerações, como é que vão ficar? Ontem eu estava ouvindo Adoro Futebol, estava ouvindo um dirigente da Comebol dizendo que eles estão pensando em fazer a Libertadores da América sem público e já defini as datas. Tente imaginar um dos maiores, mais importantes torneios do mundo nessa situação. como é que vai ficar o Carnaval, como é que vai ficar o Réveillon, como é que vai ficar as marchas dos evangélicos, como é que vai ficar a Parada Gay. E o mais importante, como é que vão ficar as manifestações de rua depois do coronavírus? Elas vão ser liberadas legalmente ou em nome da possível volta da epidemia ou continuidade dela em uma segunda fase elas vão ser proibidas legalmente? Ou a PM vai entrar para bater e impedir? Já aconteceu outras vezes, mas agora com uma com uma com uma base com uma base legal. Eu estou saindo do vídeo, é isso? Só estou falando? Alô? Ok, pode continuar. Estamos ouvindo. Eu estava dizendo com todas as limitações que podem vir combatendo as aglomerações mas que são nosso terreno e é o terreno popular do Brasil, seja na cultura, seja na política, seja em outras áreas. Como é que vão ficar as manifestações? Em particular, as de protestos, de contestação do governo? A PM vai bater ou eles vão proibir legalmente? É uma questão que está colocada. As eleições municipais, elas vão ser adiadas? Já está sabendo nessa discussão? Ou elas vão ser feitas a toque de caixa via internet? Com fake news, com robôs, com dinheiro da direita, das empresas sustentando ilegalmente a campanha? Vamos ter uma repetição das últimas eleições só com as eleições reduzidas e mais controladas? Enquanto isso, no cotidiano, desse período de clausura, de prisão domiciliar preventiva, avança o reino do home office, avança o reino do delivery, avança o reino do Uber, avança o reino da escola de ensino à distância, avança o reino da videoconferência, do video seminário que nós estamos fazendo agora, das carreatas sem que as pessoas saiam da rua, dos panelaços, imagina, hoje nós estamos fazendo panelaços. Esse reino não é o nosso, não é da esquerda, mas ele é conveniente para a direita, ele é conveniente para as elites. Então, longe de estar sendo construída agora uma sociedade alternativa, eu tenho visto bastante televisão, bastante rádio, internet, tem várias pessoas, vários repórteres, vários comentaristas falando assim, não, quem sabe vamos ter um novo mundo daqui para frente? que as pessoas sejam mais solidárias, ajudem mais as outras, tenham um assistencialismo maior, que o mundo seja mais humano, que a gente distribua mais cesta base, vamos sair dessa, mas vamos sair dessa para um mundo melhor, com menos carro na rua. Essa perspectiva tem bem a cara do Luciano Huck, no meu entender, mas é o discurso que a gente tem ouvido bastante para quem acompanha com muita dor no coração o que está acontecendo agora, quando milhares, dezenas de milhares de brasileiros vão desaparecer. Então, é isso que está sendo construído, ou nós vamos ter, para ser bastante pessimista, um Estado que foi chamado agora para socorrer a crise sem dinheiro. Como é que vai ser o Estado sem dinheiro depois do coronavírus, supondo aqui daqui a quatro meses? Não virá um Estado, uma sociedade mais excludente ou mais, que inclua mais a população, mais inclusiva? Não haverá mais isolamento social? Será que não vai aumentar mais o preconceito, em particular, quanto o pobre? Vamos ter uma vida mais fechada, o privado vai prevalecer? o SUS vai se tornar mais importante do que ela é hoje fundamental ou vai ter um avanço para ele ser privatizado porque ele não vai dar conta de todas as dificuldades que vão vir pela frente e milhares e milhares e milhares de casos que vão aparecer? A educação vai ser mais privatizada ou mais liberada? Ou vai vir mais para o ensino à distância? Que hoje já tem bastante nas faculdades privadas, e a nova onda que já vem de algum tempo e que vão avançar sobre as públicas? Como é que vai ficar a Venezuela? Ela vai ficar ainda mais isolada? Ou vai fazer bem para ela a nova situação? Como é que vão ficar as fronteiras do Brasil? Vão ser fechadas? Aonde? Quais fronteiras? Então, é toda uma preocupação que nós temos hoje que faz pensar e nos preparar. e eu acho que nos preparar para o pior. E, por outro lado, como é que o movimento social vai responder a essa situação em que a fome vai bater na porta, já está batendo na porta das favelas brasileiras? Com pax? Com desobediência civil? Com enfrentamento direto? Com ocupações? Mais ocupações? Com invasões? Eu vi cenas nos Estados Unidos de grandes empresas, grandes lojas, grandes grifes. colocando barreiras, tirando as vitrines e colocando tafumes de madeira ou de ferro com medo dessas lojas serem invadidas. Como é que a esquerda deve se preparar para isso? Se prepararia para isso? Eu acho que, assim como nós nos preparamos, ninguém se preparou para o coronavírus, nós temos que se preparar mais rápido para a guerra que vai vir. Daqui três, quatro meses, sabe-se lá quando. No Brasil, é hora de fazer enfrentamento direto com o Bolsonaro ou não? Eu acho que sim. Enfrentamento direto, fora Bolsonaro, a favor das defendas, de tudo o que a OMS defende, mas colocando a perspectiva das diretas já, de novas eleições, e colocando claramente uma perspectiva de socialismo a nível internacional. não tem como se diferenciar dos setores que estão aparecendo agora da direita, do Dória, do Witzel, se não defender a bandeira do socialismo para enfrentar o caos, para enfrentar uma crise do capitalismo que se deixa barato, ele vai se reconsiderar e se recompor de outras maneiras. Eu acho que é um quadro muito sombrio, imagino uma situação em que os moradores em situação de rua possam morrer aos borbotões, que os precarizados vão virar moradores de rua, que os empregados com carteira vão virar desempregados ou precarizados, e que essa sociedade tem toda a chance de ficar pior se a gente não agir muito rápido e não levantar bandeiras muito claras de enfrentamento, de defesa do socialismo e de colocar para fora tudo o que a gente conteve nesse período a partir de posições de mais negociação, de mais conciliação, de acordos que estão definitivamente enterrados na sociedade brasileira ou nós estamos caminhando para uma catástrofe de todas as forças democráticas de esquerda que defendem o socialismo. Era isso que eu queria falar. Muito obrigado, Celso Marcondes. Para quem entrou agora ou aqui na sala ou na transmissão no YouTube, esse é o seminário 40 anos do Partido dos Trabalhadores e os desafios da esquerda brasileira. Nós já tivemos uma sessão no período da manhã, das nove ao meio-dia, estamos na sessão da tarde, sessão da tarde. E agora vai falar a Irine Lopes. Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu acho que é bom a gente já ir se habituando com esse novo modelo de reunião. Eu quero concordar um pouco com o Celso de que há muitas incertezas. Talvez chegue a ficar sombrio, efetivamente, mas, de fato, há muitas incertezas no que nós vamos viver daqui para frente. Se já havia as incertezas antes, eu acho que elas crescem mais. O que nos obrigará a conversar cada vez mais. E esse é um instrumento que nós temos para poder fazer essas conversas. Há uma reclamação quando a gente sai antes do coronavírus, quando a gente ainda podia se locomover, andar normalmente pela rua, fazer reuniões presenciais, havia uma cobrança, uma cobrança do que nós chamamos de nossa base, nossa base social, nossa base eleitoral, nossa base de filiados dos diversos partidos que estão aí no campo da esquerda, da ausência da esquerda. Isso, eu acho que nos envia a reflexão não apenas de que não temos os instrumentos ou que utilizamos mal ou pouco os novos instrumentos tecnológicos que estão à disposição. eu acho que o que nos falta nesse momento é depois do golpe, depois da cassação da Dilma, em que pese que o conjunto das reflexões que possam fechar um quadro do que seria uma avaliação crítica da nossa parte, do que ocorreu, nós não atualizamos o nosso programa e uma plataforma que pudesse efetivamente motivar e mobilizar as pessoas. Os movimentos sociais estão procurando sobreviver, estão procurando sobreviver nessa crise, não perder suas bases, tentar aprofundar suas bandeiras. Eu acho que o PT tem mais perguntas que respostas nesse momento e o Congresso Nacional eu acho que mostrou muito, mostrou bastante esse lado. E agora com a crise do coronavírus, que tem um impacto brutal sobre a questão da economia, onde nós já estamos assistindo, não só, nós estamos assistindo as pessoas perderem seus empregos, não poderem mais pagar os seus aluguéis, nós estamos vendo as pessoas, os micro e pequenos empreendedores, sem condições de manter suas portas abertas, de novo, nós nos movimentamos em torno da solidariedade de nós para conosco, na medida em que tem um boicote sistemático do governo federal em executar as políticas aprovadas com com muita luta pelas bancadas de esquerda, pelo PT, pelos demais setores de oposição e essa onda de fake que não para, ela não passa e nem vai passar, e nem vai passar. eu acho que a única coisa que poderia nos dar melhores condições agora é fazer algo que o partido não está fazendo e que eu acho que, por exemplo, a Elab e outras iniciativas parecidas podem dar uma grande contribuição, que é um debate de um programa que pudesse fazer frente, porque as pessoas têm os 30% fiéis ao Bolsonaro, esses não mudarão, porque eles pensam dessa maneira e nada os faz refletir de outra forma. Mas nós temos aí, vamos dizer, 45% das pessoas que flutuam, flutuam, migram de uma posição para outra ou então vai para a descrença absoluta. Se elas forem para a descrença absoluta de maneira consolidada, aí entraremos de fato no período sombrio e de longo prazo que o Celso acabou de citar. Então, eu penso que tem duas questões fundamentais para nós, três questões fundamentais para nós. É um debate programático frente ao que está colocado, inclusive nos dispondo a enfrentar os nossos próprios dilemas e as nossas próprias, vamos dizer, diferenças e temos que ampliar a nossa capacidade de abraçar a distância, ser solidário à distância. Nós não podemos nos abater diante da questão de não poder sair às ruas, talvez a gente consiga uma mobilização nesse momento talvez até um pouco maior do que a própria rua estava mostrando. E a terceira questão que eu acho fundamental é que as soluções estão vindo da solidariedade. A experiência no meu estado tem sido razoável. Nós conseguimos montar redes para venda dos produtos dos trabalhadores e dos pequenos produtores rurais, nós conseguimos montar uma rede para shows, já que os artistas estão todos com suas atividades paralisadas via internet, nós temos conseguido fazer isso e quem puder contribui pelo PicPay ou faz um depósito para que as pessoas possam voltar a acreditar que é possível fazer alguma coisa de solidariedade estamos trabalhando também a solidariedade do pessoal de rua, estamos procurando mostrar para a sociedade de uma forma geral como é que está a situação dos presídios, da situação socioeducativa, mostrando inclusive quem está interno, quem é o funcionário, mostrando inclusive as diferenças entre eles, mas que lá naquela situação estão iguais, então eu acho que isso paliativamente vai nos reaproximando, mas só teremos condição de fazer um diálogo real com base num programa que tenha como objetivo efetivamente o retorno do debate do socialismo com força e como alternativa real, porque senão sairemos de um modelo de capitalismo para um mundo muito mais perverso, num mundo muito mais machucado, muito mais ferido, sangrando muito mais do que o que nós estamos vendo agora. Obrigado, eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Obrigado, Irine. Passando a palavra então para Natália Sena, que é do Diretório da Executiva Nacional do PT e depois para a companheira Vilma Reis. Oi, boa tarde. Como o Walter disse, eu sou Natália Sena, sou da Executiva Nacional do PT. Queria começar falando um pouco também sobre a ideia desse seminário, ele foi pensado a partir de uma avaliação de que o PT não teria dado conta no sétimo congresso, que aconteceu em outubro, em outubro não, em novembro do ano passado, dos desafios que estavam colocados para nós naquele momento, no início do ano. Então, a partir dessa conclusão, a gente começou a pensar em abrir com esse seminário, que deveria estar acontecendo de forma presencial em São Paulo, abrir essa discussão, meio que começar a fazer ou dar a nossa contribuição para o debate que o PT, na nossa opinião, não fez no Congresso. e para mim é muito emblemático que, por exemplo, até hoje a gente não tem as resoluções do Congresso publicadas, sequer foram definitivamente aprovadas as resoluções enfim, o fato é que, além de insuficientes politicamente, elas sequer existem, as resoluções do Congresso do PT, então, pode parecer, olhando rapidamente, algo menor, mas acho que é um emblema do tamanho da nossa dificuldade de enfrentar os desafios que estão colocados para a esquerda e, no caso do PT, como o maior partido da esquerda do Brasil é uma responsabilidade imensa e que, infelizmente, não está até o presente momento à altura, digamos assim, do que eu entendo que seria necessário. Então, enfim, acho importante que a gente debata, é muito bom que a gente esteja debatendo de forma mais ampla com outras organizações de esquerda, acho que faz parte do entendimento geral que os desafios são de todas, todas as organizações, as limitações também, então, é muito importante. Então, esse panorama do sétimo congresso faz a gente ficar refletindo o de lá para cá, o que é que aconteceu de lá para cá e aí, obviamente, o furacão chegou, a impressão é essa, porque eu acho que não existia quem prevesse que a gente ia ter que lidar nesse ano de 2020 com uma pandemia mundial e com uma situação profunda de crise de saúde como a gente está tendo que lidar, então, assim, a gente tem uma situação que já tinha uma crise profunda política, social, que vem lá desde o golpe se aprofundando, a eleição de Bolsonaro foi um ponto alto dessa crise, o primeiro ano do seu governo de muitos desmontes, e aí agora a gente tem esse novo elemento que chacoalha, que, enfim, é muito forte o seu impacto na conjuntura. Então, eu ouvi o que todo mundo falou aqui desde manhã, acho que são imensos os nossos desafios estratégicos, programáticos, a gente sequer tem conseguido debater isso em quase nenhum lugar, diante da iminência dos problemas concretos e diários, mas a gente tem um problema que é o mais elementar desafio tático, nem esse a gente ainda está conseguindo avançar, que é o que fazer com o governo Bolsonaro. Então, a situação é muito dramática, pandemia, isolamento social, movimentações explícitas para dar um golpe dentro do golpe, tem várias situações nos últimos dias, cada dia uma novidade que deixam essa possibilidade bem nítida. Agora, essa questão que Rui colocou sobre o parecer favorava a abertura do processo de cassação da legenda do PT, ou seja, esse assunto volta à pauta no momento de profunda crise, o judiciário, o sistema de justiça brasileiro dobrando a aposta em relação à perseguição do principal instrumento que o povo brasileiro dispõe para enfrentar essa situação, que é o PT. então, eu tenho uma opinião de que o nosso principal desafio hoje, hoje, 4 de abril de 2020, é sair da paralisia. Acho que é o desafio imediato e, sinceramente, se a gente não consegue vencer esse desafio, eu tenho bastante receio do que pode acontecer com o PT, com a esquerda e com o povo brasileiro, principalmente. A discussão, para mim, a discussão sobre o que fazer diante dessa crise, ela explicitou muito a paralisia e explicitou também qual é o chip que ainda prevalece na maioria que dirige a esquerda brasileira hoje, que é um chip de governo. eu tenho tido várias discussões e a minha impressão é que tem um chip mental, eu uso esse termo porque eu acho que ele descreve, não é assim, a gente acha que é governo, a gente é iludido que vai voltar para o governo amanhã, não é isso, é um chip mental que ele orienta todo o raciocínio que é feito, toda a análise política, então tem um chip mental de governo, de mantenedores da ordem e gestores do Estado, enfim, vejam, há quem diga hoje que a gente não tem que falar de política, então a gente está num partido político, a gente defende que o governo é insuficiente para resolver a crise, pelo contrário, ele sabota a solução da crise e ao mesmo tempo a gente diz que não é para falar de política, porque, enfim, não é isso que o povo quer ouvir, então, sinceramente, eu não sei nem o que dizer de um partido político que acha que não deve falar de política com o povo, é uma coisa realmente difícil de adjetivar, né, e o pior é como se fosse possível resolver a crise política, a crise de saúde sem política, ou com esta política que está aí, né, porque existe uma política operando, e a gente precisa apresentar alternativas a ela, muito explícitas, e, obviamente, que apresentar alternativas faz parte do pacote das alternativas, dizer o que fazer com quem a gente acha que está fazendo errado, então, a primeira coisa é isso, acho que a gente tem que derrubar essa ideia de que não é para falar de política nesse momento de crise, segundo, tem uma convicção de que está suficiente, a gente está acertando nas medidas que a gente está propondo, as medidas de saúde, as medidas de garantia do emprego e renda, e que a gente tem que cobrar que o governo implemente, né, então, eu acho que esse é um outro elemento que é muito presente aí diante dessa crise, que eu acho que a gente precisa melhorar, digamos assim, a visão sobre isso, porque, bom, a gente não controla o judiciário, a gente não controla o orçamento, a gente não controla a implementação de políticas públicas, o governo está na mão de um cara que é assassino, porque não, não, além de assassino miliciano e com envolvimento em vários assassinatos, ele também está adotando uma política que vai matar o povo de fome ou de coronavírus, que seja. Então, eu acho que a gente precisa avançar dessa convicção de que é suficiente, a gente precisa seguir propondo o que a gente está propondo, precisa brigar muito no parlamento para que as coisas sejam aprovadas, pressionar o máximo que puder o governo, os ministros, quem for, Rodrigo Maia, STF, para fazer o que tem que ser feito, mas a gente também precisa apontar uma saída política para a situação que o povo brasileiro está passando nesse momento. E aí, uma terceira coisa é que tem também uma visão, isso acho que a gente precisa se debruçar um pouco sobre, de que a gente precisa apresentar uma solução completa, ou seja, como é que tira Bolsonaro, o que é que coloca no lugar, qual é o jeito perfeito, dentro dos instrumentos hoje disponíveis na Constituição, nas leis, onde for, como é que faz isso, se não tiver a fórmula completa, não serve. Então, acho que a gente tem que combater também essa ideia, acho que tem um problema muito concreto, que é nada disso está no nosso controle, impeachment não está no nosso controle, renúncia não está no nosso controle, convocar novas eleições não está no nosso controle, cassação da chapa pelo TSE não está no nosso controle, e a conclusão disso não pode ser, diante disso, vamos fazer nada. Inclusive, vamos ficar de boca calada esperando que algo caia no nosso colo, né? Então, eu acho que tem essa visão de que é preciso uma solução pronta, para poder derrubar o governo Bolsonaro, enquanto essa solução pronta não estiver ali no nosso cardápio, a gente não pode escolher nenhuma, ou não pode arriscar nenhuma tentativa, ou não pode dizer que a gente defende algo para que esse algo possa, sei lá, daqui a quanto tempo e em que condições vira a se materializar. Então, o que eu queria dizer era basicamente isso, eu acho que tem esse desafio imediato para a esquerda brasileira, não é só para o PT, é claro, da minha posição hoje de integrante da Executiva Nacional do PT, a gente tenta trabalhar para que o PT adote outra posição, mas eu acho que é um debate que se aplica a todas as organizações que está caricaturizado nessa história da palavra de ordem, fora Bolsonaro, adotar ou não a palavra de ordem, que muitas vezes é distorcido, como se quem defende adotar a palavra de ordem ou quem defende isso está achando que vai mudar a correlação de força só com a adoção de uma palavra de ordem, não é isso, mas eu acho que é o debate que hoje está colocado para nós, com mais concretude e que é uma coisa que a gente precisa fazer já, não pode esperar a pandemia passar, não pode, enfim, esperar poder ter mobilização de rua de novo, a gente tem que, por exemplo, em relação ao PT, trabalhar para o Diretório Nacional do dia 9, já avançar em uma linha que indique essas questões, além das medidas concretas contra o vírus e em defesa dos direitos, do emprego, da renda e da saúde, também apontar para o país que o PT defende uma saída política, saída, essa retranca, desse freio de mão puxado de não trabalhar para que o PT diga o que ele efetivamente pensa e eu sei que pensa, que é que o governo Bolsonaro tem que acabar, que ele tem que sair já. É isso. Perfeito, obrigado, Natália. Então, eu passo a palavra agora para a nossa companheira Vilma Reis, em seguida falaremos eu, Valério, Rui, Dirceu, Genuíno e Breno. Abri o microfone aqui. E ainda aí, Walter, todo mundo está ouvindo? Alô? Alô, está dando para ouvir? Está. Ok, ok, maravilha. Salve, salve, todas as saudações a toda a militância petista, todo o campo, os campos que estão aqui reunidos. Meu nome é Vilma Reis, é importante dizer da pertinência desse debate, estou nessa, acompanhando aqui desde as nove da manhã, na resistência mesmo, ok, 15h55. Quero dizer que para nós é um momento histórico, porque em 471 anos da cidade de Salvador, eu, como pré-candidata à prefeita do PT em Salvador, é a primeira vez que tem uma candidatura de mulher negra de esquerda na cidade de Salvador, e eu acho importante nós destacarmos que nesse momento, na proposição que faz esse debate de olhar para os desafios da esquerda brasileira, nos 40 anos do nosso partido, eu quero saudar aqui as companheiras, a companheira que acabou de falar, a companheira Natália, companheira Natália, a companheira Irine Lopes, saudações, de tantas batalhas na SPM e no Espírito Santo, toda a luta, saudações aqui a todos os companheiros e companheiras na batalha, Luísa Dulce, fiquei muito feliz com as questões que você trouxe, companheiro Celso Marcondes, que terminou tratando de um campo aqui do debate, que nós trabalhamos com a juventude que a Fundação Peseu Abramo trouxe o debate em maio do ano passado aqui em Salvador, nos seminários nacionais, do esforço que a gente estava fazendo de dialogar com as periferias brasileiras. E a gente traz esse debate seguindo uma linha, companheiros e companheiras, do que a gente levantou, tanto no Brasil de fato, em novembro do ano passado, quanto na TVT, nós fomos a São Bernardo gravar aquele programa logo após, durante a realização do Seminário Internacional da Coalizão Negra por Direitos. Queria dizer aqui que toda a nossa militância do movimento Agora Ela, Vilma Reis, está acompanhando esse seminário, viu, companheiro Walter, toda a as companheiras aqui, Silvia Fernandes, toda a nossa militância está aqui fazendo o acompanhamento desse seminário e para a gente é muito importante. Eu queria também destacar que ontem, na conversa com o companheiro Luiz Alberto, que foi deputado federal do nosso partido e é um militante destacado, fundador do nosso partido, Luiz Alberto chamava atenção para algumas questões que também a gente já estava debatendo lá no canal 247 e é importante a gente retomar esse debate num país que, sendo o nosso partido, o maior partido do país, o maior partido de esquerda da América Latina, tem alguns compromissos históricos que eu concordo com muitas das posições que as companheiras trouxeram aqui e alguns companheiros. Uma delas é nós temos uma esquerda na linha de poder extremamente branca e depois da marcha de mulheres negras em Brasília e depois do assassinato da companheira Marielle Franco, nós estamos propondo um tipo de virada e nós entendemos que a nova estética política é com as mulheres negras, somos nós que sustentamos a vida nas periferias desse país, somos nós que estamos todas as vezes companheira Natália, que eu fui nos encontros, nos acampamentos de mulheres no 8 de março, nós estávamos exatamente levantando essa questão que para a gente é fundamental, que é quem está na base construindo toda a sustentação dos movimentos é a população negra, então isso para a gente é importante e aqui a gente quer destacar algumas questões que elas não são muito caras, por exemplo, em diálogo com o companheiro Luiz Alberto, quando ele destaca que é muito importante é que o PT tome iniciativas no que diz respeito à crise sanitária e nós precisamos orientar nossos governadores, nossas prefeitas, nossas parlamentares para todo essa, abrir tudo o que tiver de possível de políticas sociais, qual é a nossa sensação? a nossa sensação é muitas das periferias, assim, a população, ela, em muitos aspectos, eu vivo em Salvador e nós sabemos qual é a situação em muitos lugares, os bairros negros, a população abandonada, abandonada, Salvador, nessa política aqui, cruel do DEM, tem 41% de cobertura na saúde básica, o que nós temos, o que segura Salvador é exatamente as políticas estaduais, com as policlínicas e os hospitais regionais, então, a gente, diante disso, o PT precisa localizar de forma precisa as principais vítimas da crise, que são pessoas empobrecidas e pessoas negras, e a gente ter coragem de enfatizar, Natália, essa questão, isso para a gente é muito importante, recuperar urgente o discurso e prática de esquerda para não se confundir com as saídas aparentemente humanitárias da direita, e por fim evidenciar o papel das mulheres em todas as instabilidades econômicas, políticas, e portanto em todas as crises humanitárias, a conta, primeiro, os companheiros Rui Falcão, tanto o companheiro José de Seu pela manhã levantou essa questão, a companheira Ioli e Lida levantou esse debate mais cedo de quem iria pagar a conta, e também o companheiro, eu anotei aqui todas as dez falas da manhã, até a fala de Patrick, e também o companheiro Bruno, essas pessoas levantaram, quem vai pagar a conta? Quem vai pagar a conta no nosso entendimento, diante da postura da elite colonial brasileira, a conta será transferida para o nosso povo, e é por isso que nós precisamos, como bem disse aí as companheiras, nós precisamos, a companheira Natália puxou essa discussão, é importante, Natália Sena, e a companheira Ilin, nós temos que nos antecipar, nós precisamos nos antecipar e nos colocar de que nós não aceitaremos que o povo pague, já que a elite se organizou, entregou quase um bilhão, um trilhão e meio para os banqueiros, para o grande empresariado, e tem toda essa dificuldade de transitar com a questão da renda básica, aqui em Salvador, nós organizamos um comitê comunitário virtual de monitoramento das ações de contenção do coronavírus, o que que para a gente é tão importante, por que que a gente destaca essa situação de guerra internacional diante de um cenário em que a Europa está perplexa porque nunca vivenciou uma situação dessa, os Estados Unidos estão perplexos, mesmo com a postura de interceptar os EPIs em várias partes do mundo, de várias partes do mundo, principalmente os insumos para o Brasil, que estão sendo interceptados, é fundamental que nós tenhamos algum destaque, no meio dessa crise é importante que a gente diga que covardemente o governo Bolsonaro está arquitetando, ocupar de vez e sem nenhum debate o território de Alcântara e como bem destacou aí a companheira Natália, nossa posição no Congresso precisa ser muito contundente em relação a essa questão de Alcântara, são 30 comunidades dentro de um território quilombola que imediatamente será, sofre o risco de ser dizimado, então como de forma muito coerente o companheiro José Disseu em diversos debates fazendo a observação ele tem chamado a atenção de que naquilo que eu chamo de a defesa de uma cultura de esquerda então o que que a gente está falando de uma cultura de esquerda nós estamos falando que está como bem disse os companheiros pela manhã e o companheiro Rui Falcão foi muito pertinente quando colocou essa discussão para nós uma cultura de esquerda é a gente não se pautar somente na disputa eleitoral é nós efetivamente termos a partir porque somos um partido programático a partir do programa que a gente defende nós colocarmos nesse momento na linha prioritária a defesa das comunidades tradicionais destacadamente as comunidades quilombolas as comunidades as populações indígenas a pesca artesanal a ameaça concreta que existe no Brasil inteiro espírito santo a companheira Irine sabe exatamente a ameaça que está colocada desde a questão de Brumadinho até agora a questão ambiental com o Rio Doce a situação toda que se desencadeou a partir das barragens em Minas e é uma cultura é uma situação desenferrada então essa pauta para nós é importante e por isso que para a gente não é somente a estratégia se vai ter ou se não vai ter eleição nós como um partido programático precisamos ter uma posição que é da gente se colocar da gente levantar e a gente defender que tenha uma que tenha uma mídia de esquerda que tenha uma uma comunicação livre que nós temos condições de fazer um embate político com os grupos que se colocam como donos do Brasil e nessa questão da base de Alcântara outros partidos políticos do campo da esquerda tiveram uma ação política contundente e nós precisamos ter uma ação muito séria sobre isso porque da mesma forma como está colocado para em relação a Alcântara e o território de Alcântara isso se espalha também para a Bahia isso se espalha para o Espírito Santo para toda a Amazônia então toda essa ameaça no território amazônico o ataque covarde às comunidades indígenas como tem se desencadeado com o assassinato das lideranças guajajaras nós precisamos ter posição sobre isso em relação a e eu acho que nesse sentido o coronavírus ele expõe as mazelas do capitalismo como diz a companheira Maria José Pacheco do Conselho Pastoral de Pescadores e expõe de uma forma em que a elite as elites brasileiras covardemente atualizadoras das regras coloniais ela não compreende como por exemplo quando a gente diz olha nós vamos nos pautar por aqui porque o compromisso histórico desse nosso partido que completou 40 anos um partido parido das lutas sindicais parido das SEBs um partido que nasceu das lutas mas ali no contexto em que eles jamais acreditavam na possibilidade da gente parir um partido para ser instrumento de luta da classe trabalhadora é fundamental é fundamental que a gente consiga destacar as mazelas do capitalismo e dizer que ele deixa explícito o desmonte das políticas públicas a desumanização deste estágio do capitalismo onde os trabalhadores devem ser sacrificados e onde grande parte da população nem mais são os oprimidos e sequer os excluídos o que nós temos é uma política de eliminação essa foi uma das questões que eu discuti com a companheira que é do nosso movimento agora é ela Vilma Reis que é essa nossa batalha política e eu quero desfacar essa situação de quando a gente fala de um outro grande debate da crise das esquerdas e a crise mesmo no campo do nosso próprio partido do Partido dos Trabalhadores que é essa crise de representação olha nós temos um partido que na linha de poder todos os que ocupam lugares de poder homem branco mais velho a gente precisa ter coragem de fazer esse debate e o que que nós temos em 28 anos de 1992 companheiro Breno Altma de 1992 nós tivemos pela primeira vez uma mulher negra com possibilidade de ser eleita numa capital brasileira que foi a companheira Benedita da Silva depois a Rede Globo e todos os aparatos da elite econômica com os arrastões impediu que Benedita fosse prefeita da cidade do Rio de Janeiro e só 28 anos depois com nossa proposição na Bahia a gente tem pela segunda vez em 28 anos a possibilidade de uma mulher negra ser eleita e ganhar a eleição e impor a maior derrota que a direita tradicional terá no nosso país que nós vamos derrotar o DEM em Salvador onde está o presidente do DEM no Brasil que é o Antônio Carlos Magalhães Neto a gente não está falando de pouca coisa e essa a gente está tratando de questões e por isso não pode ter miopia política racial no nosso partido então a gente está tratando Luísa de um debate que nos custa muito caro você trouxe várias lutas que são muitas vezes invisibilizadas no contexto do nosso próprio partido e a gente está falando aqui poxa como pode em 28 anos em 20 levou 28 anos para pela segunda vez ter uma mulher negra candidata em uma capital e que é o maior estado dirigido pelo nosso partido que é a Bahia então a gente não está falando de pouca coisa de pouco eu estou trazendo para essa questão porque ela ela nos custa muito você acha que é espuma está certo está bom é o microfone do companheiro genuíno que está aberto aí está bom valeu o telefonema está entrando aqui já então quando o companheiro os companheiros trouxeram de manhã a renovação a importância da renovação das lideranças políticas é importante dizer que sem nós compreendermos qual é o sentido de no nosso partido no nosso próprio partido os homens brancos poder ter sete ter cinco seis sete mandatos e enjoar de ser parlamentar e ser indicado para os tribunais de contas dentro dessa mesma linha de poder então é isso para nós a renovação passa por perguntar fazer essas perguntas a companheira Irine disse que nós temos muito mais perguntas nós temos essas perguntas e que para nós elas são muito caras e para a gente concluir eu eu levanto essas questões dos sacrificados dos os 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 renegados da terra como dizia porque para nós tudo bem não está ouvindo Walter quer falar com a Ryoko genuíno desliga o seu telefone genuíno o seu celular desliga o microfone eu não estou conseguindo pode deixar se liga já já tá ok Walter eu eu vou seguir então eu conversando também com é conversando também com com a companheira Suzete Lima e com todos os companheiros e companheiras que estão no próprio núcleo do PT em Paris assim como a companheira Márcia Tiburi como o companheiro Gessé e tantas tantas outras pessoas mas hoje pela manhã conversando com a companheira Suzete e outras companheiras que fazem parte do núcleo do PT e que estão construindo caminhos para apoiar esse movimento que a gente começou em Salvador é dar rua para dentro do nosso partido é importante dizer eu sou uma mulher filiada ao PT desde julho de 2007 e venho do movimento estudantil e venho de algumas lutas como defensora de direitos humanos e como e como uma mulher militante do movimento de mulheres negras eu fiquei muito atenta às discussões que nós fizemos ao longo desse dia e eu acho importante como eu fiz a discussão na formação nacional da fundação Peseu Abramo eu gostaria aqui de retomar algumas questões como nós termos mais atenção na luta política para as questões que a Secretaria Nacional de Mulheres do PT sob a liderança da companheira Anne Caroline está destacando no Brasil que é o projeto Elas por Elas a importância de que da gente fortalecer as candidaturas de mulheres no nosso partido em todo o país não a gente ah não eu cumpri o que tem que cumprir eu tratei do fundo eleitoral como tem que tratar então acabou aqui a discussão é até a página 3 para nós não é até a página 3 a gente que constrói aqui em Salvador em todo o Nordeste brasileiro o Fórum Marielle e tantas outras frentes e tentando inovar politicamente e colocando o nosso partido no centro desse debate porque somos nós o encontro que depois que a gente lançou uma pré-candidatura de uma mulher negra é exatamente para um cargo executivo numa capital do tamanho de Salvador basta dizer que no contexto do Fórum de Mulheres Negras do Nordeste outras 92 mulheres se lançaram também então as nossas candidaturas e pré-candidaturas são desobediências ao patriarcado e essas são lições que para um partido como o nosso um partido programático e que defende a paridade de gênero essas são questões para a gente cuidar muito bem mas para além das agendas eleitorais porque para a gente estar na eleição é só uma etapa a gente precisa no enfrentamento ao governo Bolsonaro ao genocida governo Bolsonaro na nossa defesa do SUS na nossa defesa que precisa ser intransigente em defesa do SUS é importante que a gente bote em pauta a defesa da juventude negra que morre que morre de forma covarde no país quando nós terminarmos esse dia de seminário de 40 anos do nosso partido 63 jovens negros já terão sido abatidos no país essa agenda nos interessa porque não nos interessa uma esquerda punitivista para mim que fui ouvidora geral da defensoria pública do estado da Bahia eleita pela sociedade civil e presidente do conselho nacional de ouvidorias externas no país não nos interessa uma esquerda punitivista nós queremos uma esquerda abolicionista penal nós queremos esses são desafios para toda a esquerda mas particularmente para o nosso partido que que dirigiu tanto com o presidente Lula quanto com a presidenta Dilma e o nosso país então tratar da vida e da juventude viva para nós é um compromisso que não pode ser largado e eu aproveito para dizer ao companheiro ao companheiro Rui Falcão que quando ele destacou a questão do manifesto de fundação do PT eu fico aqui já o nosso compromisso companheiro Rui de nós fazermos uma formação em Salvador e nesse momento a gente através desse instrumento também que é o Zoom nós vamos chamar alguns quadros do nosso partido envolver a juventude para nós trabalharmos formação do nosso manifesto porque nós acreditamos que é preciso ter cultura para bater na estrutura sem nós termos esses caminhos não é possível a crítica que o companheiro José de Seu trouxe hoje em relação a algumas outras organizações partidárias eu achei bem importante também e quero ainda destacar que esse pensar que a gente está fazendo um esforço tão grande não pode estar fora do nosso horizonte de luta companheira Irine o enfrentamento ao feminicídio não pode estar fora do nosso horizonte de luta o enfrentar o feminicídio de forma dentro do nosso partido como uma bandeira de programa que a gente leva para a rua e que a gente mobiliza a nossa população desde lá do bairro até a gente chegar aos centros das cidades é fundamental as lideranças políticas que tem se levantado e se construído como vozes nacional nesse momento no Brasil elas não deixam para trás aquilo que a companheira Renata Sousa do Rio de Janeiro ao tratar do assassinato brutal e covarde de Marielle Franco chama de feminicídio político e a gente falar do feminicídio que corre todos os dias o feminicídio político que é a tentativa covarde de silenciar todas as mulheres e em particular as mulheres negras no interior do nosso partido e dos outros partidos no campo da esquerda o outro exercício é nós enfrentarmos a questão do feminicídio nesse tempo inclusive de pandemia em que as mulheres que já carregam nós que já carregamos grande peso nas costas na sociedade agora nesse momento nós ainda temos que carregar e ficar dentro da casa e administrar todos os conflitos e enfrentar a violência doméstica e para concluir eu gostaria que a gente nós pensássemos também num debate muito direto sobre a direção do partido e nas direções nos espaços do nosso partido aí é um desafio também quem tem direito ao trabalho nas instâncias do nosso partido como é a composição da própria fundação Perseu Abramo a gente sabe que é pela primeira vez que nós estamos tendo um debate mais aberto sobre a presença de pessoas negras no próprio conselho da fundação e pela primeira vez a gente nós e nós precisamos problematizar em todas as instâncias e instituições que estão ligadas ao nosso partido porque nós somos a população negra nós somos 54% do país e às vezes nós olhamos obviamente a composição de alguns secretariados nos estados e parece para mim que por exemplo vivi na Áustria e em Washington DC nos Estados Unidos eu olho algumas composições tem menos diversidade do que nesses outros lugares lá eu estava eu estava no ambiente da OPAS no ambiente da Universidade de Howard em Silver Spring ou em Washington DC e aqui eu fico realmente perplexa de ver a situação e essa tem que ser uma pergunta para toda todas os quadros e instâncias do nosso partido onde é que está a diversidade e a gente não está falando de diversidade só para botar a palavra no rodapé a gente está falando de incidência política com pessoas quando a gente tem mulheres como hoje a gente já tem um estranhamento de chegar num ambiente e só ter homens e em geral homens brancos a gente precisa ter esse estranhamento essa é uma questão que está reposta para os quadros que estavam na Constituinte de 1946 a gente está falando eu estou vendo aí o companheiro Ricardo ao fundo com a foto de Carlos Marighella ele né Ricardo compôs a Constituinte de 1946 e nós temos na linha de poder do nosso partido um silêncio sobre essa questão e eu estou trazendo esse debate porque acho que é importante em relação às igrejas neopentecostais tanto o companheiro José de Seu quanto o companheiro Rui Falcão outros e outros trouxeram esse debate acho que é importante nós temos feito importantes discussões a partir da Bahia com lideranças religiosas espalhadas em todo o Brasil principalmente com o campo das igrejas eu sou a mulher de Candomblé né e tenho feito discussões com lideranças políticas que estão num campo neopentecostal que defende direitos humanos é muito importante nós aprofundarmos o debate aí e acho fundamental acho que nós perdemos alguns passos como bem diz o companheiro José de Seu quando a gente não investiu nas rádios comunitárias como deveríamos ter investido quando a gente não fez como fez a companheira Cristina Kirchner a reforma da questão da mídia e que era necessário e que é preciso a gente ter coragem nós que somos como disse Rui Falcão internacionalistas nós que precisamos ter uma postura cada vez mais anticapitalista de esquerda nos afirmarmos como feministas e antirracista e quem pensa que o PT como bem disse a companheira mais cedo está derrotado está enganado aqui na Bahia em todo o Brasil a companheira Tainar de Paula é no Rio de Janeiro nós vamos fazer daqui a pouco uma discussão às 19 horas nós estaremos no Instagram fazendo um debate o companheiro e tantos outros mas o companheiro Luiz Alberto ao defender a PEC das Cadeiras Negras que esse é um debate que eu gostaria de convidar todos todas e todes a olhar para esse projeto que o companheiro Luiz Alberto apresentou e que passou na Comissão de Constituição e Justiça e que depois com a saída do companheiro do Congresso penso que precisa ser uma responsabilidade de todos os parlamentares do nosso partido de levarem à frente essa discussão que é preciso criar regras é preciso criar regras formais institucionais para garantir presença negra no parlamento através da força do nosso partido que é o maior do país e é o maior de esquerda da América Latina e para concluir gostaria de dizer o nosso partido cresce em toda essa movimentação que a gente tem feito os movimentos de mulheres grandes quadros têm se filiado ao nosso partido lideranças da juventude lideranças LGBTQI+, têm se filiado lideranças do movimento da pesca artesanal movimentos que todos aqueles do compromisso histórico do PT que vem da área das pastorais que vem da área do movimento de mulheres negras nós temos filiado e orientado as pessoas a gente diz vai lá no site e se filiça porque nós não precisamos ser donos de nenhum e nenhuma dos que se filiam mas é fundamental não é mesmo companheira Ioli que todo o nosso povo tenha essa aproximação que é isso que aconteceu essa aproximação e a possibilidade de alcançar também o partido o que Mano Brau falou no ato da cultura no ano passado eles no ano de 2018 ali já na reta final da eleição eu acho que com a Duna com muitas as falas que foram feitas aqui hoje e nós batalhamos para que o nosso partido no ambiente do debate tenha muitas representações de mulheres negras porque a nova estética política é com as mulheres negras um partido de esquerda com as tarefas políticas que tem o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras não pode ser um partido que hegemonicamente na linha de poder ele é majoritariamente branco é de homens brancos mais velhos e que está no extrato da classe média é impressionante isso então a gente batalha para que haja essa virada política e nós estamos todo o nosso esforço político tem sido nesse sentido obrigado companheiro Walter Pomar obrigada a todas as companheiras companheira Ioli todos os companheiros e companheiras companheiro Rui Falcão companheira Irine Lopes todos todas todos que estão aqui nesse debate porque esse é o debate de nossas vidas e que essa direção e que uma última questão que eu gostaria de levantar aqui e queria que as pessoas se envolvessem nesse debate nacionalmente é a questão da militarização na política esse não pode ser silenciado o PT não pode embarcar nessa o nosso partido não pode embarcar nessa eu como uma mulher negra de esquerda e que acredito que nossos movimentos nós empurramos a esquerda para a esquerda quando a gente pode levantar essa questão e dizer nós não ficaremos em silêncio frente a uma atitude conservadora de militarização da política especialmente quando ela começa a acontecer dentro do nosso partido foi exatamente essa atitude que botou essa essa situação dos militares em geral porque o Bolsonaro militarizou a política e os militares dominam hoje o Palácio do Planalto eles foram ameaçar o companheiro Camilo Santana no Ceará e nós precisamos ter muito cuidado acho que o militar que entra no nosso partido tem que ficar em quarentena política tem que dar o tempo de amadurecer politicamente e esse é um debate que nós do movimento dentro do PT agora é ela nós temos levantado com toda força o debate que nós levantamos ele mexeu com o Brasil inteiro a nossa nosso projeto ele é nacional porque a gente está dizendo que nós não precisamos entrar nas receitas conservadoras neoliberais a gente não pode flertar com o campo que abre mão da política para disputar a política porque isso aí é coisa do Dória a gente não pode fazer isso nós defendemos uma cultura de esquerda e numa cultura de esquerda nas ameaças que nós vivemos não cabe militarizar e convidar quadros militares que nem passaram por nenhuma experiência do nosso partido para se candidatar a gente está aqui fazendo debate com muita coragem com muita veemência e dizendo como disse Benedita da Silva em 1992 repetindo o poeta quando derem vez ao morro toda cidade vai cantar e viva a estrela do PT que brilha nesse país e que nosso partido continue sendo um partido de esquerda instrumento de luta à disposição das batalhas que ameaçam a classe trabalhadora brasileira como diz todos os companheiros da esquerda unida da articulação de esquerda do campo 2 de julho do UDAP e de todos os outros segmentos à esquerda que se levantam por uma posição em que tenham as mulheres as mulheres negras as feministas porque nós somos antirracistas anticapitalistas internacionalistas e feministas graças às deusas ok Vilma Reis muito obrigado bom o próximo inscrito sou eu depois temos o Valério o Rui a Natália e Zerenta espero ter falado direito José Dirceu Genuíno falei errado José Dirceu Genuíno Breno e o Sandro Regueira acaba de se inscrever também a gente está programando ir até as 18 horas então se cada um que está inscrito falar em torno de 10 a 15 minutos a gente chega perto desse horário claro que a gente tem flexibilidade mas a gente não deve abusar nem de nós mesmos nem de quem está assistindo tem cerca de 300 pessoas assistindo pelo Youtube além de nós os 25 mais ou menos estão aqui presentes então eu vou fazer o uso da palavra e já deixo o Valério alerta que ele é o próximo eu queria retomar um tema que foi abordado no início pelo Genuíno e por outros que é a caracterização da crise mundial e as repercussões que isso tem aqui no Brasil e eu queria começar chamando a atenção para o fato de que toda crise tem uma espécie de gatilho disparador mesmo que aparente o assassinato do arquiduque como o ponto de partida da primeira guerra mundial o que houve com o preço do barril de petróleo e a desvalorização do dólar como sendo a aparente causa da crise dos anos 70 as hipotecas de 2008 e agora o coronavírus sempre tem um episódio um fato um processo específico que inclusive nubla a visão e a gente tem que olhar por trás desse processo desse fato e sacar quais são as variáveis estruturais que estão agindo na minha opinião como já foi dito aqui são três uma é a dinâmica do capitalismo internacional que vem sofrendo há anos uma queda na taxa de crescimento e uma ampliação da financiarização há um descolamento cada vez maior entre a massa de capitais e aquilo que é o investimento propriamente produtivo a segunda variável é o choque entre China e Estados Unidos o choque geopolítico entre a potência hegemônica hoje e a potência ascendente e a terceira variável que está ligada às outras duas é a brutal polarização social política e ideológica que nós estamos vivendo no mundo de um lado a gente tem o crescimento do neofascismo e de outro lado voltou a moda a classe trabalhadora adotar métodos de insurreição urbana coletes amarelos o que nós vivemos na América Latina o que nós vivemos em vários países da África volta a ter luta de rua com características disruptivas esses três fenômenos a crise do capitalismo choque geopolítico e essa polarização social política ideológica são os fenômenos de fundo que o coronavírus acentua essa crise toda decorrente da pandemia do coronavírus acentua esses fenômenos mas não cria eles essa tendência a polarização a diretização a estado de exceção não é um produto do coronavírus vem de antes o coronavírus está acentuando está dando pretexto está servindo de pretexto para isso o que vai ser o pós eu quero concordar com quem disse que depende veja o pós crise que se estendeu de 1914 até 1945 foi um mundo dividido em dois grandes campos e no bloco capitalista um crescente ganho para a classe trabalhadora nos países capitalistas avançados uma onda de independências nacionais e um ciclo de desenvolvimentismo em vários países esse foi o contexto ali por quê? porque houve uma guerra de classes e uma guerra mundial que permitiu com que a esquerda saísse melhor do que estava antes agora pode acontecer como foi alertado aqui em 2008 em que apesar dos discursos de que o neoliberalismo tinha sido desmoralizado pelos fatos ele voltou firme e forte bom desse ponto de vista é essencial que a esquerda em escala mundial tenha uma política para torcer o bastão para a esquerda essa expressão de torcer o bastão não é minha mas ela é ótima na minha opinião porque é disso que se trata torcer o bastão para a esquerda em dois níveis no nível das ideias e no nível da prática política no nível da prática política que é o tema do programa da estratégia da análise do Brasil eu não vou falar só quero chamar a atenção de que eu estou convencido por razões meio óbvias de que a possibilidade de ter um novo ciclo de revoluções socialistas vitoriosas e um deslocamento na correlação de forças do mundo passa pela América Latina passa por aqui passa especificamente pelo nosso país em relação ao torcer o bastão no plano das ideias eu queria chamar a atenção para coisas que foram faladas aqui de maneira pontual ou espalhadas em várias exposições primeiro capital financeiro tem que ser tornado público estatal 100% em todo o mundo ou a gente sai dessa crise com capital financeiro sob controle do Estado ou la même chose segundo ampliação brutal dos investimentos públicos e gratuitos em saúde educação e moradia esse é um tema que a pandemia colocou sobre a mesa não é só o tema do tamanho do sistema público de saúde é o tema das condições reais de vida das grandes periferias que impedem qualquer política de saúde pública que seja minimamente efetiva terceiro comunicação 100% pública se nós não sairmos desse processo convencidos que o modelo BBC está certo o velho não o que o o Johnson está tentando fazer agora o Boris Johnson é um modelo a ser o mínimo o programa mínimo nosso e um enfrentamento para essa questão da segurança pública e da produção de armas no planeta é inacreditável que a gente esteja vendo no meio dessa pandemia um cerco a Venezuela e vamos lembrar que antes da pandemia tomar conta do cenário político mundial a grande notícia do início do ano foi o ataque dos Estados Unidos assassinando um general do Irã ou seja nós temos um quadro de competição militar e de acúmulo de armas que é tão perigoso e num certo sentido mais perigoso do que era na época da Guerra Fria onde havia um grau de controle maior e óbvio no plano do debate de ideias colocar como todos aqui falaram e eu concordo com a ênfase com a urgência que o Celso Marcondes deu na fala de abertura dele colocar o tema do socialismo como alternativa societária é inacreditável é uma falta de criatividade para não dizer outra coisa que diante de uma crise deste tamanho a coisa mais inteligente que a gente possa dizer é que a gente precisa de um New Deal agora e um plano Marshall na saída nós precisamos frente a uma crise societária que alguns chegam a dizer que é uma crise da civilização humana propõe uma alternativa de reorganização é inacreditável a civilização está para morrer mas o capitalismo continua povoando e controlando a mente inclusive da esquerda não me espanta por último esse tema de que nós estejamos na defensiva eu canso de ouvir isso em debate e eu pergunto as pessoas venha cá em 1914 1915 1916 como é que estava o movimento proletário mundial estava na ofensiva estava bem tinha preservado o que tinha não veja desde 1914 até 1916 a situação do movimento operário socialista europeu que era o mais poderoso da época era de absoluta e total derrota divisão desmoralização matai-vos uns aos outros matai-vos uns aos outros e o que aconteceu foi neste ambiente que se gestou as condições para um ciclo de mudança profundo que teve como epicentro naquele momento isoladamente a União Soviética mas a União Soviética foi fundamental para o que acontece depois da Segunda Guerra Mundial porque se não houvesse a Revolução Russa não haveria União Soviética se não houvesse União Soviética não haveria a derrota dos nazistas na Segunda Guerra e não haveria a possibilidade de a gente sair da Segunda Guerra com uma correlação de forças melhor então quando as pessoas falam nós estamos na defensiva óbvio porque a esquerda que foi formada e acumulou forças em tempos de paz ela se desorganiza quando começam os tempos de guerra e é nele que a gente está então eu acho que isso não deve ser um fator absoluto deve ser um fator a ser considerado evidentemente na análise política tática mas não pode ser um fator que nos impeça de perceber que a história não evolui com gradualismo a história evolui com saltos e o que a gente está vivendo hoje é um ambiente onde haverá saltos ou para pior ou para melhor a depender daquilo que a gente faça e eu repito eu não vou falar aqui mas eu insisto na ideia de que quem pensa na correlação de forças mundial não deve imaginar a China de hoje como sendo o epicentro de um novo ciclo não é aqui na América Latina em particular aqui no Brasil que se reúne em condições objetivas e subjetivas para a gente dar início a um outro ciclo histórico que pode ter impacto mundial por isso o debate que vai ser feito por outros companheiros e companheiras a seguir sobre o tema da nossa política aqui no Brasil tem uma dimensão internacional muito decisiva mas é fundamental que esse debate nacional tenha esse horizonte recolocar o socialismo como alternativa prática concreta e imediata aos problemas que a humanidade vive hoje e problemas que vão se aprofundar queria encerrar com essa frase na minha opinião a situação vai piorar muito antes dela melhorar vou repetir eu acho que a situação vai piorar muito antes dela melhorar e isso tem a ver entre milhares de outras coisas com estado de exceção golpe tentativa de caçar o mandato do partido repressão dos movimentos sociais militarização e tudo mais é isso que eu queria falar para contribuir passo a palavra para o companheiro Valério Arcari e depois para o Rui Falcão Valério tem que ligar o microfone você fala e a gente não escuta eu pelo menos não estou escutando tenta colocar um fone ouvido Valério um microfone Valério eu vou passar a palavra para o Rui Falcão enquanto você tenta resolver tecnologicamente aí porque nós não estamos escutando nada ok você me escuta Valério faz assim se você me escutar faz assim com o dedo Valério você está me escutando Valério Arcari você está me escutando ele conseguiu derrubar tudo Rui começa a falar e eu vou escrever aqui para ele no chat é o jeito me ouvindo? estão me ouvindo? bom saudar novamente os companheiros e companheiras fico muito feliz de ter ouvido a companheira Vilma Reis com muita ênfase ressaltando temas que qualquer defesa que a gente faça hoje de uma sociedade socialista nós temos que incorporar no nosso cotidiano que é a luta das mulheres dos negros e negras e vistas ambas as lutas sob o prisma da luta de classes não apenas a questão econômica mas essas bandeiras que são empunhadas muitas vezes de forma isolada e até muitas vezes infelizmente despolitizadas que não é o caso do que a companheira colocou aqui e também quero ressaltar aqui mais uma vez a questão ambiental também o capitalismo destrói a natureza e cada vez abre mais possibilidades de pragas vírus ao destruir a natureza quero também ainda falar sobre o pós pós-coronavírus algo que outro dia foi até ressaltado pelo Breno ele não falou aqui hoje que é a violenta queima de capitais que o coronavírus provoca nós tivemos uma queima de capital muito grande durante as guerras essa queima de capitais propicia depois uma retomada mais lenta ou mais veloz mas de qualquer maneira essa retomada se ocorrer agora será como o Walter disse contra nós se nós não nos prepararmos se nós não colocarmos na hora do dia uma alternativa que organize a população em outra direção quero agora falar sobre a questão do governo Bolsonaro primeiro nós temos que acentuar a todo momento que o governo Bolsonaro Mourão é um governo ilegítimo deixemos de lado a ideia de que como ele foi eleito ele deve durar até 2022 e qualquer outra tentativa para que isso não ocorra seria anti-institucional anti-democrático como aliás frisou recentemente Fernando Henrique Cardoso vamos lembrar que Bolsonaro se elegeu interditando o presidente Lula prendendo o presidente Lula tendo a seu favor toda a grande mídia todo o conjunto do grande capital setores grandes da classe média e impulsionado não apenas pelo antipetismo que eu acho que não foi decisivo mas impulsionado por uma onda de notícias falsas de fake news bancadas inclusive com recursos do exterior e com financiamento ilegal algo que nós estamos tentando através da CPM das fake news anteontem prorrogada felizmente comprovar seja pelo gabinete do ódio seja por robôs e outras coisas quero lembrar que logo após as eleições nós ingressamos com a ação que tramita no Tribunal Superior Eleitoral para com base nessas questões caçar a chapa eleita ilegalmente segundo à medida que a conjuntura avança e a crise do coronavírus se agudiza Bolsonaro vai se isolando então se há uma questão positiva do isolamento social é que ele fez com que o Bolsonaro ficasse mais isolado agora e tem contrapartida que nós não temos a possibilidade de ter os movimentos de rua do nosso lado embora seja necessário criar uma forte corrente de opinião e desgastar esse governo a cada momento naquela linha que se devia fazer sempre denunciar cada fato concreto de exploração de opressão do governo Bolsonaro e das classes que ele representa nesse momento as setoras das classes dominantes que ele representa não ceder ao senso comum portanto não ceder à demagogia as soluções fáceis e nesses momentos de crise avultam os covardes os oportunistas os demagogos e muitas vezes lideranças que reúnem em si esses três atributos claro que entre nós isso não ocorre nenhuma dessas características que se toma conta da nossa militância a perda de apoio do Bolsonaro ainda tem uma base resiliente e muitas vezes essa base resiliente é analisada por muitos de nós como se não devêssemos atacá-lo com vigor não devêssemos apresentar propostas alternativas porque isso poderia beneficiá-lo é muito frequente o argumento de que qualquer pedido de impeachment pode ensejar que Bolsonaro se fortaleça e venha para cima de quem faz essas propostas ou de quem pretende também a convocação de eleições após um período de afastamento da dupla não devemos subestimar quem está no governo quem tem a força a tutela dos militares mas não subestimar não significa recuo passividade e temor de lutar quero dizer que nós temos agido corretamente o nosso partido quando coloca em primeiro lugar a defesa da vida como fez o presidente Lula e não a defesa da economia e não permitir essa contradição porque sem vida não há economia então a melhor maneira de fazer a defesa da vida hoje além do elenco de providências que nós temos apresentado seja para combater o coronavírus do ponto de vista da crise sanitária seja para proteger empregos a renda a vida do povo trabalhador é afastar Bolsonaro porque ninguém mais que ele coloca a vida do povo brasileiro em risco pelas atitudes de ofensas à Organização Mundial da Saúde as suas recomendações a todas as conclusões científicas a sua propensão em aconselhar a automedicação quero dizer a propósito não sei se o doutor Bira vai participar também mas estão divulgando hoje vários médicos de esquerda do nosso campo um longo elenco de medidas que deveriam ser adotadas para o combate do coronavírus está nos blogs eu acho que a gente deveria dar uma olhada várias dessas medidas podem ser encampadas por nós eu acho que a crise do coronavírus propicia também a reabilitação do papel do Estado dos serviços públicos e aí inclusive do próprio legado do PT que muitos de nós incitem com razão que não se pode esquecer o nosso legado e se hoje existe o SUS mesmo destruído parcialmente como eles fizeram e tudo que é de rede de proteção social mesmo enfraquecida por esses governos seja do Temer seja do Bolsonaro foram criados ou fortalecidos durante os governos do PT a importância agora da instituição da renda básica que não deveria ser só para a fase do coronavírus deveríamos encampá-lo como uma maneira de torná-la permanente então todas essas propostas do PT não só elas são corretas mas também fechar o nosso flanco para nenhuma acusação de eleitoralismo ou de politicismo ou que se a gente não estivesse preocupado com a vida da população é preciso portanto tendo isso claro ter nitidez política e programática para enfrentar o governo Bolsonaro e a crise não vamos esperar 2022 na lógica de que o governo sangrará até lá estará cada vez mais deteriorados sem base e aí ganharíamos a eleição inclusive com a devolução dos direitos políticos do Lula isso pode ser uma possibilidade de luta em torno disso mas isso não virá de mão beijada e não é a conjuntura mais provável por isso desde agora quinta-feira terá a reunião do Diretório Nacional acho que nós devemos seguir a voz das janelas e das panelas de dezenas de organizações sociais de movimentos à frente Brasil Popular à frente povo sem medo de adotar a palavra de ordem do fora Bolsonaro sem ter diversações ah mas o fora Bolsonaro e faz o que depois quero lembrar que durante anos nós empunhamos a bandeira do abaixo a ditadura quando em nenhum momento se vislumbrava qualquer possibilidade de derrotar o regime militar com o tempo essa bandeira cresceu veio a onistia e a bandeira do fim da ditadura do abaixo a ditadura se expressou indiretas já afinal conquistadas e em seguida a constituinte de 88 a palavra de ordem fora Bolsonaro ela se impõe como elemento mobilizador organizador que acena com a possibilidade de um programa de salvação pública com democracia liberdade igualdade e justiça e nesse nessa linha há várias possibilidades a explorar foi agora apresentada uma que é a renúncia de Bolsonaro sem desmerecer as propostas que estão ali embutidas no documento da união dos partidos as personalidades que assinam e agora o conjunto da grande maioria da bancada petista que também firmou o documento eu acho que propor a renúncia ela delega primeiro a uma vontade unipessoal do ditador que não cederá segundo para aqueles que combatiam impeachment temendo a ascensão de Mourão aqui não há dúvida nenhuma a renúncia imediatamente nos trará Mourão a outra possibilidade é essa que já foi colocada dos vários crimes de responsabilidade de crimes comuns que Bolsonaro cometeu já com ações propostas no Supremo Tribunal Federal que se aceitas significarão um envio para a Câmara dos Deputados e se a Câmara aprovar 180 dias de afastamento que na prática seria um impeachment em prazo um impeachment fast track a outra possibilidade é um impeachment que nós não estamos propondo mas não é o caso de combatê-lo até porque se amanhã ou depois muda a correlação Rodrigo Maia resolve aceitar uma das propostas como é que nós nos comportaremos nesse momento votaremos contra o impeachment ou daremos votos para atingir o número de deputados para que esse afastamento ocorra quero dizer que embora a convocação de novas eleições não esteja na conjuntura imediata o partido não faz só não atua só diante do que é o partido atua não só diante da situação concreta à luz de uma situação de forças concreta mas atua para o que deve ser ou seja para aquilo que a gente quer ou aquilo que a gente luta para que seja essa é a dimensão de uma palavra de ordem como fora Bolsonaro nosso partido e os partidos de tradição socialista revolucionária são partidos de vanguarda e não de retaguarda uma conjuntura desfavorável no momento como disse o Walter não significa que isso deve nos levar a passividade e a acomodação termino não eu quero falar fazer um parênteses aqui a companheira Vilma disse 5, 6 mandatos o nosso partido tem uma decisão já aprovada em congresso que eu fui até derrotado e defendia só dois mandatos consecutivos foi aprovado que ninguém pode exercer mais de três mandatos consecutivos no mesmo nível torço para que nenhum congresso próximo mude essa resolução que ela por si só promoverá uma grande mudança na composição das nossas bancadas termino dizendo que é hora de abrir trincheiras para resistir e lutar caso contrário sem querer ser fatalista em vez de cavar trincheiras teremos de cavar sepulturas não só para os mortos do corona mas quem sabe num recrudescimento autoritário tipo um estado de sítio cavar as nossas próprias dos militantes e lutadores em defesa da liberdade e da igualdade e gostei dessa palavra de ordem aqui da Vilma Reis quero que eu quero propagá-la que como é que ela diz ter cultura para bater na estrutura uma cultura socialista para combater o capitalismo em qualquer das suas fases inclusive nessa atual do neoliberalismo por último o presidente Lula disse numa entrevista recente que Bolsonaro é o epicentro da crise eu diria que o Lula é o epicentro de uma solução portanto é hora dele sentar-se à mesa tomar iniciativas quem sabe uma grande coletiva nacional um grande pronunciamento chamando a população ao combate ao coronavírus e o combate ao vírus autoritário que é Jair Bolsonaro obrigado Rui aparentemente o Valério não conseguiu resolver o problema dele com o microfone ele está falando alguém está ouvindo Valério eu sugeriria que você reiniciasse o seu computador e tentasse entrar de novo enquanto isso a gente prossegue a Natália que é a próxima inscrita também está tendo que fazer a mesma coisa sair e entrar de novo então eu vou passar a palavra para o Dirceu aí quando o Valério e a Natália voltarem a gente tenta novamente ouvi-los então companheiro José Dirceu bem boa tarde a todos de volta estão me ouvindo estão me ouvindo tranquilo eu vou dar continuidade ao que o que o Rui vinha tratando e retomar esses temas da conjuntura mesmo que nós não devemos opor ao impeachment mas também não devemos propô-lo do meu ponto de vista primeiro que propor sem uma articulação com as forças de esquerda não seria adequado nesse momento que nós estamos procurando ações que eu tenho recentemente que nem o PSB nem o PDT nem o PCdoB nem o PSOL adeririam a essa proposta o que não quer dizer que não adeririam a Bolsonaro acredito que essa deve ser a nossa posição eu estou percebendo que na movimentação para a convocação da reunião do DM tem também essa proposta de que o PT toma a iniciativa de propor o impeachment prefiro levantar também porque é importante isso do ponto de vista político a legitimidade e vamos evoluir para o impeachment ou não tudo indica que sim porque há forças que estão atuando ao nível do aparato dentro do governo e na oposição ultraliberal ao Bolsonaro oposição de direita que trabalham com a ideia do Morão ser o sucessor dele ou que pelo menos dão indicações que estão buscando esse caminho não nos temos eles aparecerem como a proposta do impeachment porque evidentemente essa questão da renúncia eu não vejo tudo bem como a manifestação política foi muito importante todos os partidos terem assinado com as suas representações no caso nosso da Gleice e do Haddad no momento foi muito importante mas acho que não é também adequado as pesquisas indicam um constante e progressivo isolamento e vai crescer lembra que uma delas estava 48 a favor do impeachment e 44 contra acredito que isso vai passar de dois terços então vai se colocar o problema mais cedo até porque o comportamento dele nos últimos 72 horas revela que ele continuará sendo o principal problema para o combate ao coronavírus a pandemia os gravíssimos riscos que ela representa e está colocado também na conjuntura é bom nós nos abordarmos a questão de adiamento de eleição prolongação de mandato é até bom o partido se debruçar sobre isso porque já existe emenda proposta pela Aécio Neves já está discutindo isso volta a questão do parlamentarismo nós sabemos que além da questão do Huck acho que há outros interesses por detrás da questão de prolongação dos mandatos e coincidência de todas as eleições a partir de 26 que é bom que a gente fique na posição que se necessário adiar a eleição mas não prorrogar mandato para fazer essa discussão em coincidência de partido mais profunda é isso com relação a questão mais programática tem um acordo que nós devemos nesse momento não só aprofundar a denúncia do ultraliberalismo no capitalismo brasileiro como ele se expressa nesses últimos 30 anos como reformas estruturais no país eu acredito que eu volto e alinco algumas questões que eu tenho um acordo mas acredito que a questão tributária é uma questão muito importante ao lado da questão do sistema bancário financeiro eu juro hoje a renda financeira é a grande apropriadora da renda dos trabalhadores hoje inclusive das empresas principalmente dos trabalhadores que cada vez tem menos participação na renda nacional e a estrutura tributária concentra a renda e revela o caráter altamente quase que único no mundo do capitalismo brasileiro como concentrador de renda e produtor de miséria e pobreza e subconsumo na sociedade acho que nós devíamos avançar para a discussão de novo da reforma política esse sistema eleitoral nominal com o mínimo de oito deputados em massa de 70 jamais faremos maioria na Câmara dos Deputados evidentemente que podemos ter uma outra conjuntura que haja derrocada do sistema político institucional que se apresente outro caminho mas acho que nós devíamos além de reformas estruturais inclusive retomando a questão da reforma urbana do problema da terra na cidade gravista da mobilidade urbana o problema ambiental que tende a se agravar no país principalmente com o governo com as características e essa questão da reforma do Estado até para repensar o papel dos bancos públicos e das estatais não só nos opormos porque o Estado brasileiro sem os bancos públicos sem as estatais ele perde a capacidade de ser um instrumento de mudança na forma e na natureza do desenvolvimento econômico dele por isso que a presidência da República é tão importante e foi importante quando o Lula governou quando nós governamos os nossos três governos e quarto interrompido pelo golpe nós devemos sempre colocar na mesa ao tratar da legitimidade do Bolsonaro e o impeachment tem toda ao contrário do impeachment da Dilma que não tinha nenhuma base legal foi um golpe parlamentar jurídico com apoio de todos esses que hoje se opõem ao Bolsonaro quando o Bolsonaro tem todas as condições legais e constitucionais acredito que com relação ao nosso partido nós continuamos na era analógica não conseguimos entrar na era digital ainda isso deve ser uma prioridade absoluta do partido porque quando nós estamos nessa situação de isolamento social de quarentena as redes sociais e a mídia em geral se transformam em duas armas importantíssimas então o partido deve priorizar e concentrar a maior parte dos seus recursos e deve evidentemente fazer um giro aproveitar essa crise humanitária que vai bater principalmente na população pobre periférica que vive em áreas de risco insalubres principalmente nos trabalhadores na maioria dos trabalhadores que ganham até dois três salários mínimos para pela solidariedade social fazer um trabalho também de agitação política de organização política e para a juventude vamos lembrar que 70% da juventude condena o Bolsonaro onde ele está mais rejeitado é na juventude ele começa a ser erudido agora também na população de destrução fundamental de baixa destrução e também de baixa renda está evidente que inclusive quanto mais informação essa população recebe sobre a pandemia mais ela se opõe à política dele e mais ela apoia o isolamento físico a quarentena que aliás está apoiada por quase 80% da população acho que há uma maioria no país hoje contra o Bolsonaro ela está se consolidando está se formando a questão da saída é uma questão política porque nós sabemos já temos experiência da direta e temos experiência do impeachment do Collor que as transições se dão e todo indica que essa se acontecer uma ruptura sem ser por uma revolta popular ou por um agravamento da crise mais por causa de uma crise política por causa das características do Bolsonaro será uma solução de direita de morão o pior de parlamentarismo não será uma solução popular uma solução à esquerda é bom por fim eu quero destacar que o partido tem que pensar numa questão do autofinanciamento porque os riscos não é só corremos risco sempre de inabilitação do PT de cassação do seu registro nós corremos risco de fim do fundo partidário e do fundo eleitoral o partido tem que pensar num giro tanto na forma de organização porque se mudou o período histórico mudou o caráter do governo nós vivemos agora com agravamento com essa pandemia o partido tem que mudar a sua organização e o objeto principal dessa organização tem que ser a luta social porque eu sempre repito eleição nós sabemos fazer com todas as dificuldades encaramos 18 e quase vencemos a eleição quero falar realmente do Lula que trouxe muito bem esse assunto que o Marcos Coimbra já tinha escrito e eu já tinha levantado essa questão inclusive com ele mesmo ele tem que ocupar o lugar dele que ele representa 40, 45 milhões de eleitores um legado o próprio PT grande parte da esquerda brasileira não partidária fora a experiência política o acúmulo que ele tem que foi presidente duas vezes acho que ele tem que sentar à mesa porque na verdade quando ele senta à mesa é reconhecimento da inocência dele antes dela transitar na justiça é a reabilitação política dele antes dela ser legal não desliga oi dá para me ouvir oi dá para me ouvir agora você entrou agora você entrou então depois que o Dirceu falar você fala entrei já estou concluindo já eu estou dizendo isso porque os personagens já estão se movendo na arena política e nós sabemos que há uma tendência em setores da esquerda de compor com o centro com a solução democrática de ser direita no sentido assim vai continuar sendo liberal como se chegássemos à conclusão que o importante é tirar o Simorão depois se vem Dória se vem a democracia e a gente não é da empresa basta ver o nosso comportamento no colégio eleitoral na Constituinte inclusive no governo Itamar ainda que indiretamente nós acabamos tendo participação e influência no governo não estou citando a Luísa Vandina todo mundo sabe eu acho que nós temos que nos preparar e a maneira de nós nos preparar para ter na conjunto de uma transição uma incidência política à esquerda é lula e é nós organizarmos essa plena de esquerda e ajudarmos a dar uma direção a ela que não seja de conciliação como uma transição por cima e acreditar que se nós olharmos e o Walter trouxe esse assunto que eu acho que é importantíssimo o que aconteceu no Equador no Chile e na Colômbia que eu acho que é o mais importante a Colômbia o que mais a nossa vida escondeu por causa do tamanho a dimensão e as características do país é que aconteceram rebeliões populares levantes populares e alguns muito organizados com organizações que tem como no caso do Equador como a resistência na Bolívia vamos lembrar que nós perdemos uma eleição na Colômbia mas ganhamos no México todos os problemas que estão surgindo e na Argentina quer dizer há uma correlação de força de equilíbrio na América Latina e há elementos na América Latina porque a pandemia vai agravar de tal imagine a situação na América Central com essa pandemia conhecendo os países como nós estamos vendo no Equador então está abrindo uma janela realmente para nós ter uma audácia nós temos que usar uma política que não seja a mesma coisa do passado se olhar como foram as transições mas nós temos que ter capacidade para no momento adequado fazer um giro e agora isso quero repetir depende muito do Lula e depende muito do partido o partido ser capaz de nessas reuniões construir tentações claras veja bem os governadores isso é um patrimônio que nós temos eles podem ser devem ser um contraponto ao Bolsonaro eles vão enfrentar agora o problema de dar comida para o povo cesta básica para o povo e emitir recursos em último caso eles vão ter que emitir recursos criar alguma maneira uma moeda porque eles vão ter que enfrentar porque se o Bolsonaro sabota realmente os nossos governos prefeitos e governadores vão ser colocados sob tensão mas eles estão construindo lideranças estão construindo alternativas visibilidade nacional que nós também devemos atentar para isso a direção do partido acompanhá-los tentá-los também nessa crise e integrá-los porque se nós não a Câmara principalmente a luta social a atuação dos nossos governadores a atuação do Lula e do partido a atuação nossa nas redes essas várias frentes nós perdemos potência e eu acredito que essa crise vai abrir sim vamos dizer assim para fazer uma expressão forte pode dar mau entendimento como a crise revolucionária no Brasil muito obrigado bem agradecemos o Zé e passo a palavra para o Valério Arcari um dois quero ter falado no seu som está funcionando está beleza valeu muito bom obrigado a satisfação estar com vocês nesta nossa sessão obrigado a Elad pelo convite é um seminário sobre os 40 anos do PT eu participei da fundação do PT e dos seus primeiros 12 anos de história portanto nos últimos 28 anos eu segui um caminho um pouco diferente da imensa maioria dos que estamos hoje aqui à tarde mas é uma e represento digamos neste nosso debate nessa nossa conversa o Partido Socialismo e Liberdade mas é uma satisfação estar com vocês porque evidentemente nós estamos diante de uma crise que não tem precedentes primeira coisa que eu quero destacar a escala internacional e a escala nacional nós provavelmente teremos estamos assistindo a um processo recessivo que vai se transformar numa depressão profunda é possível que nós tenhamos uma regressão econômica e social no Brasil sem paralelo histórico e é uma crise total nós estamos diante de uma crise sanitária de emergência nós estamos numa crise econômica que se precipita que se transforma em crise social e nós temos um paradoxo que é que enquanto a grande maioria dos governos do mundo diante da precipitação desta catástrofe que pode virar no caso da nossa situação no Brasil um cataclismo a grande maioria dos governos se fortalecem o governo Bolsonaro é uma exceção porque ele vem sofrendo um desgaste constante é um processo ainda relativamente lento porque nós estamos em situação de quarentena parcial ainda há menos de duas semanas o Brasil começou a desacelerar São Paulo a partir do dia 17 18 de março estamos no início de abril toda a projeção feita pelos especialistas é que a curva tende com estas medidas a ser relativamente achatada mas para o final de abril e maio nós estaremos num pico estaremos num dos momentos altos da crise as condições do distanciamento social são muito distintas no quadro brasileiro o Brasil tem 85% da sua população urbanizada mas as condições de relativa quarentena são muito mais acentuadas nos bairros centrais das cidades nas regiões periféricas ainda não existe uma situação de distanciamento social nós temos hoje dados que indicam que ocorreu uma queda de 60% no uso dos transportes públicos significa que ainda existe alguma coisa quase muito próxima a 40% do que seria a rotina da movimentação nos transportes públicos tudo sugere que se não formos a uma quarentena total a incidência do contágio nos barros populares pode ser realmente uma catástrofe então nós estamos diante de uma situação dramaticamente perigosa não creio que haja o perigo de exagerar diante desse quadro e por isso é fundamental que o centro da tática seja em primeiro lugar construir uma frente única da esquerda queria começar por este conceito a frente única da esquerda se impõe como tática central quando estamos numa situação defensiva e nós estamos numa situação defensiva por quê? porque embora tenha mudado a conjuntura mudou tudo mudou a conjuntura brasileira há uma mudança na relação política de forças a relação política de forças vocês sabem é um conceito que tenta analisar quais são as posições de força do governo das instituições da luta de partidos e portanto a superestrutura política da sociedade ela descola às vezes tem momentos de dissonância de não coincidência com a relação social de forças e nós estamos num destes momentos em que este exercício de abstração em dois níveis qual é a relação social de forças qual é a relação política de forças tem importância por quê? porque embora a relação social de forças não tenha se alterado nós continuamos numa situação reacionária mudou a relação política de forças e nesta dimensão há um enfraquecimento de Bolsonaro há conflitos do Bolsonaro evidentes com o Congresso Nacional com o Supremo há conflitos dentro do próprio governo de extrema direita entre a ala neofascista e outras alas que compõem o governo da extrema direita como se evidenciou esta semana com quase uma situação dualidade de poderes entre o governo federal e os governos estaduais e dentro do próprio governo federal com duas linhas uma linha do Planalto e uma linha do Ministério da Saúde esta situação portanto de crescente isolamento de Bolsonaro esta mudança na relação política de forças abriu uma brecha na situação revolucionária podemos cometer dois erros deste ponto de vista pensar que ao mudar a relação política de forças saímos da situação reacionária isto ainda não aconteceu mas o erro mais grave neste momento pela inércia que tem a dinâmica da mente humana é imaginar que porque estamos numa situação reacionária porque aumenta a popularidade dos governos estaduais porque o Witzel se reposiciona porque o Dória se reposiciona imaginar que não mudou a conjuntura política e ela mudou Bolsonaro está numa dinâmica clara de desgaste agora nós temos já pesquisas consistentes que demonstram como o Zé acabou de destacar não somente que Bolsonaro se desgaste na juventude mas começa a destacar destaca também que ele se enfraquece entre os trabalhadores que ganham até dois salários mínimos entre aqueles que tem escolaridade mais baixa então é central a frente única de esquerda porque nenhuma organização de esquerda nem a mais poderosa que ainda é o partido dos trabalhadores embora também dentro da esquerda as relações políticas tenham se alterado e portanto só ocupam um lugar espero que nenhum de vocês se ofenda mas as coisas são como elas são a frente única de esquerda é decisiva por quê? porque diante da crise e a dinâmica que ela pode ter a questão central é quem dirige a oposição a Bolsonaro e há duas situações grosso modo distintas que podem se abrir diante disso pode-se de fato precipitar uma crise política do governo tão séria que uma fração da burguesia da classe dominante se desloque para encontrar uma solução política ou seja que uma fração da própria classe dominante se dê conta que para salvar vidas evitar o cataclismo reduzir os danos de uma crise social explosiva seja necessário uma saída pelo alto este é um caminho o outro é o caminho chileno que se abra uma situação na qual os grandes bastiões da classe trabalhadora organizada aliada aos novos movimentos que surgiram nesta última década os movimentos de juventude estudantil os movimentos mulheres o movimento negro o movimento LGBT os movimentos ambientalistas como aconteceu no Chile tenhamos a possibilidade de uma confluência dos setores da classe trabalhadora organizada com as massas populares e com os grandes movimentos novos movimentos sociais de juventude são dois caminhos a vida é sempre complexa pode haver combinação entre os dois toda crise política coloca o problema de encontrar uma saída institucional mas este grosso modo são os dois grandes cenários a minha interpretação aquela que nós temos discutido nas últimas reuniões da executiva nacional do PSOL é que uma saída pelo alto é altamente improvável neste momento altamente improvável porque a classe dominante a sua estratégia é enquadrar Bolsonaro não interromper o mandato de Bolsonaro porque seria uma ruptura institucional muito grave depois do golpe de 2016 e portanto a política da classe dominante é pressionar o congresso pressionar o supremo utilizar a mídia exercer pressão sobre o próprio comando das forças armadas para o enquadramento de Bolsonaro portanto a saída a solução de uma crise de governabilidade pelo alto é altamente improvável e a esquerda estará diante do dilema que é apoiar ou não essa via eu creio que seria um grave erro é por isso que é necessário uma frente única de esquerda isto não quer dizer eu creio que todos compreendem que não seja possível diante de problemas concretos a unidade de ação e a unidade de ação tem importância e na unidade de ação nós fazemos com os aliados mais esdrúxos por exemplo quando Lula ainda estava preso e surgiu a ameaça a partir de Curitiba que ele fosse transferido para Tremembé onde a sua vida estaria em perigo porque como nós sabemos o atentado contra a vida de Lula poderia acontecer naquela penitenciária foi possível uma unidade de ação que envolveu inclusive uma reunião com o Toffoli dentro da sala da presidência do Supremo Tribunal Federal o que é legítimo mas são ações excepcionais e isso tem importância porque em contraposição à centralidade da tática da frente única só existe uma outra tática que é a tática da frente ampla e a tática da frente ampla envolve a esquerda aceitar que o seu vagãozinho fica atrelado à locomotiva dirigida por qualquer fração dissidente da burguesia qualquer uma isto seria fatal para o futuro da esquerda brasileira acredito inclusive que seria fatal me perdoem a franqueza para o Partido dos Trabalhadores se ele cedesse nesse terreno seria irrecuperável logo quando nós pensamos a conjuntura brasileira nós estamos discutindo estratégia e tática nós temos que fundamentalmente procurar que a nossa tática esteja em coerência com a nossa estratégia a nossa estratégia não pode ser outra que tentar derrubar o mais rápido possível o governo Bolsonaro quero ser claro como isso nós só temos a ganhar não temos nada a perder se nos engajarmos numa frente única de esquerda que diga ao país para salvar vidas é preciso derrotar Bolsonaro e quanto mais rápido possível melhor e o fato de dizer hoje diante da conjuntura que estamos não nos vai não nos trará isolamento político porque repito Bolsonaro ele se transformou num obstáculo é de tal maneira um obstáculo que os próprios governos estaduais o denunciam como obstáculo portanto não somos nós que estamos fazendo é quercia é vítseo que tal dizer todo dia e nós não podemos deixar que quercia e vítseo se transformem na oposição civilizada a catástrofe do negacionista que hoje está dentro do palácio do plano Dória Dória muito bem portanto a questão do fora Bolsonaro passou a ter importância política nós podemos discutir se era necessário levantar essa bandeira uma semana ou duas semanas atrás há correntes na esquerda brasileira que defendem isso há um ano e meio dois anos o PT vai ter ainda este debate nas suas instâncias de direção mas isto se transformou numa questão central e se transformou numa questão central porque muito provavelmente nós assistiremos a um desastre nas últimas próximas três semanas como nós nunca assistimos e observem o que é um desastre é impossível os especialistas admitem que não há parâmetros objetivos para fazer projeção da calamidade sanitária que nós teremos mas nós estamos falando de qualquer maneira de números muito elevados alguns dizem não mas se a catástrofe for contida nós estamos falando num intervalo de um mês um mês e meio de 40 50 60 mil mortos no Brasil há mais de 50 mil assassinatos por ano há mais de 50 mil pessoas que morrem em acidentes de trânsito quero recordar a vocês e quero sublinhar isso que 50 60 mil mortos no intervalo de três semanas não tem o mesmo impacto que 50 60 mil mortos espaçados ao longo do ano será um choque um terremoto na consciência dezenas e dezenas de milhões de pessoas que em condições normais não participam da vida política que agora estão num processo intenso de politização os dias passaram a valer por semanas as semanas estão valendo por meses e evidentemente isso significa que nós temos que responder a questão do poder e a responder a questão do poder é dizer fora Bolsonaro antecipação de eleições e queremos que um governo de esquerda assuma o poder eu sou a favor de falarmos do socialismo mas nós temos que fazer uma ponte entre as reivindicações imediatas que passam pela quarentena total pelo direito dos operários que não estão em setores essenciais não arriscarem a vida saindo para as ruas reivindicações imediatas como imediata distribuição de equipamentos de segurança para todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente mas nós temos que vincular as reivindicações imediatas como o direito de todos a ter condição de viver quando não estão trabalhando seja através da renda mínima seja através da proibição de demissões mas nós temos que vincular as reivindicações imediatas como a resposta à questão do poder e a resposta à questão do poder não se coloca hoje para além dos limites da relação social de forças nós não podemos dizer fora Bolsonaro insurreição nós temos que dizer fora Bolsonaro antecipação de eleições por um governo de esquerda por um governo de esquerda que assuma um programa que vai na direção do socialismo eu sei que esta metodologia que eu estou reivindicando para programática remete a uma tradição política que é a tradição de Leão Trotsky do programa de transição sei que nós temos opiniões diversas sobre o legado dessa tradição mas eu creio que vocês compreendem que que é necessário uma solução que estabeleça que estabeleça o diálogo com o nível de consciência que tem os trabalhadores neste momento que tem os setores organizados da classe trabalhadora que dialogue com a juventude e por último para terminar eu queria fazer só uma uma saudação a Elap e aos organizadores do seminário eu creio que nós podemos devemos fazer mais atividades como esta que tem um sentido importante porque nós nos ouvimos e aprendemos uns com os outros e conhecemos as nossas posições mas e temos uma função educativa mas que tem também um outro sentido que é ao disponibilizar depois no Youtube tornar disponível para dezenas e dezenas de milhares ativistas que a esquerda existe no Brasil tem posições e tem uma tem uma resposta diante da tragédia para a qual nós nos dirigimos estamos numa situação realmente extraordinária as próximas três, quatro semanas nos colocarão diante de um contexto político como nenhum de nós viu as nossas responsabilidades são imensas e eu acho que com humildade cada força de esquerda tem um lugar fundamental a ocupar ou xalá o debate dentro do Partido dos Trabalhadores tenha um desenlace positivo como disse o Walter Pormar que haja uma inclinação à esquerda e que nós não ganhamos na armadilha de que a saída é a frente ampla a saída é a frente única de esquerda fora Bolsonaro antecipação de eleições gerais confiança porque a classe trabalhadora ainda não passou por uma derrota histórica no Brasil nós não estamos no pós-64 mas a política de Bolsonaro é impor uma derrota histórica é isso que nós temos que impedir a qualquer preço obrigado obrigado valério antes de passar a palavra para a Natália depois para o Sandro Regueira para o Genuíno para o Breno para a gente encerrar a companheira Glaise Hoffman estava prevista de participar provavelmente eu mandei uma mensagem para ela agora ainda não respondeu mas é provável que ela não tenha conseguido em função dessa situação com o PGR eu queria a atenção de vocês por dois minutos para ler a nota que foi distribuída muita gente no Youtube está mandando mensagens então acho que é bom ler que esse é um tema da nossa discussão aqui PT 40 anos ao lado do povo é ultrajante e fantasiosa a admissibilidade pelo vice-procurador geral eleitoral Renato Bril de Góes de pedido para cancelamento do registro do PT junto à justiça eleitoral não há provas e nem indícios de que o PT tenha recebido recursos oriundos do exterior o que nunca aconteceu a decisão é arbitrária e política sem amparo em fatos ou na realidade o pretexto usado pelo Ministério Público Eleitoral é irreal mais uma vez temos o laufer o uso do direito do sistema jurídico contra o inimigo para perseguir os adversários do regime e do atual presidente na história da república somente em períodos de arbítrio como nos anos 40 e 60 em que ditaduras calaram a voz de opositores partidos políticos tiveram seus registros caçados a exemplo do partido comunista o PT tem 40 anos de história em defesa da democracia e do povo brasileiro e uma longa tradição em luta pelos direitos sociais no país contra o abuso do poder político e econômico e por uma sociedade menos desigual o Ministério Público pode querer calar a voz da oposição atendendo aos desejos do governo só isso justifica a admissão de um pedido esdrúxulo e ilegal como esse Glaze Hoffman partido dos trabalhadores então atendendo aos pedidos que foram feitos foi feita a leitura acho que é importante aqui para a nossa discussão passa a palavra agora para a nossa amiga e companheira Natália e depois para o Sandro Genuíno e Breno boa tarde a todos e todas está dando para me ouvir? eu tive que dispensar aqui o meu pônei porque eu ainda estou me adaptando a toda essa dinâmica de tecnologias então enfim está dando para me ouvir está bom primeiro eu queria agradecer também ao convite e dizer que em tempos de corona ouvir a voz de todos vocês é muito bom nesse momento de isolamento às vezes a gente enfim na esquerda se acostumou a fazer muitas coisas mesas debates etc e queria alertar que o a tecnologia e o whatsapp em especial que tanto criticávamos por nos distanciar ironicamente hoje é a ferramenta que tem propiciado convívio social a partir dessa ressignificação inclusive do convívio social que essa crise está impondo então eu me somo aí aos que falaram que nós precisamos incluir nas nossas listas de reinvenções e apropriações também uma forma nova de se comunicar e não só criticar e repudiar mas também aprender a usar esse instrumento que da nossa vontade ou não é um instrumento que tem se popularizado bastante apesar do Brasil que é um país extremamente desigual também ter uma imensa desigualdade do ponto de vista tecnológico só 42% da população que tem acesso à internet consegue se conectar todos os dias mas tem sido um instrumento importante de difusão de informações e mentiras em massa e que nós precisamos nos apropriar dele acho que esse é um grande desafio eu queria dizer que assim para os que não me conhecem eu atuo no MTST e estou aqui participando pelo movimento de trabalhadores sem teto também construo a frente povo sem medo e a minha fala ela queria agregar um pouco acho que do ponto de vista aí das exposições conjunturais brasileira e também internacionais acho que abordaram várias questões eu queria trazer um pouco o ponto de vista do movimento popular o que tudo isso tem significado né o MTST tem feito uma campanha de arrecadação de fundos e entrega de cestas básicas de alimentos já foram mais de uma tonelada de alimentos entregues em todo o país onde o movimento atua para a base do MTST mas também para comunidades e também para moradores em situação de rua né então a gente tem tido a oportunidade de fazer essas entregas e ter obviamente com todos os cuidados o mínimo contato possível mas de estar conversando muito com as pessoas sobre a situação que o país vive hoje do ponto de vista econômico o estrago é enorme né a gente obviamente já vivia uma crise econômica no país que já vinha atingindo com muita contundência os setores mais pobres da sociedade que estão sobretudo desempregados ou um trabalho muito precário terceirizado e etc e que nesse momento estão já muitos em situação de miséria e de fome nós tivemos encontrar pessoas que não tinham se alimentado com comida há dois dias né não são casos isolados né e temos sentido que existe sim uma não diria como contou o Valério uma alteração na relação de forças mas existe um impacto muito grande dos erros desse governo ao tratar da crise do coronavírus né um impacto muito grande na medida em que essa crise ela é também uma crise política né existe aí uma campanha contra a dimensão política dessa crise mas ela é uma crise que pode impor na nossa avaliação derrotas importantes para o neoliberalismo na medida em que a solidariedade começa a vencer o discurso da meritocracia começa a vencer o discurso do individualismo na medida em que no Brasil em especial a desigualdade que a esquerda os setores progressistas sempre pontuaram se escancara e que começa a se pensar a importância do Estado né dos investimentos públicos na medida em que agora as pessoas começam a entender o que significa a PEC do teto o impacto real e concreto na vida das pessoas então acho que um desafio importante que nós temos entender e aproveitar esse momento para também fazer uma disputa ideológica uma disputa política apresentando alternativas e traduzir o que é o socialismo para as pessoas acho que esse é um desafio bastante importante para nós né a Hannah Arendt diz que mesmo em tempos sombrios nós temos o direito de esperar de ter esperanças né nós temos o direito de esperar por alguma iluminação e eu acho que a esquerda tem que cumprir esse papel tem que cumprir o papel de durante esse processo apresentar traduzir essas contradições apresentar para as pessoas reivindicar a função do Estado né e ao mesmo tempo como foi dito nós não sabemos o que vai ser quando essa crise diminuir ou acabar mas certamente parte do que vai ser depende de nós né depende da nossa unidade depende da nossa capacidade de também aprender com esse processo nós acreditamos que nós não seremos mais os mesmos depois desse passado seja pelos impactos tecnológicos seja também porque nós temos o dever de tirar também lições desse processo né uma delas é que a gente aproveite esse momento para se reconectar com as verdadeiras necessidades do povo brasileiro não é possível um programa da esquerda que não tenha conexão com a realidade do povo que não tenha pautas e reivindicações muito concretas e aí para concluir e indo para as conclusões eu queria dizer que assim eu gostei muito da fala da Vilma e eu acho que queria dialogar com alguns pontos que eu acho que é fundamental né essa crise ela escancara a desigualdade mas não é só uma desigualdade econômica ela escancara a desigualdade social a desigualdade de gênero a desigualdade racial que existe no nosso país que é muito profundo e na nossa opinião são elementos estruturantes de uma desigualdade no país um dos debates que nos parece muito fundamental e não é uma obrigação só das mulheres de fazer mas é o quanto a violência aumentou nesse processo seja todos os tipos mas em especial a violência contra a mulher porque enquanto vários de nós estamos nos nossos lares pedindo para que as pessoas fiquem em casa boa parte das mulheres não tem a casa como um ambiente seguro e nós precisamos fazer esse debate isso é um momento importante para se fazer esse debate se pegar dados por exemplo da China e de outros países por onde o corona já estar em uma fase mais avançada o número de violência aumentou imensamente e no Brasil já começou a aumentar a vida nós vamos pensar um processo amplo e que dialogue com a mulher favelada empregada doméstica e que não tem a oportunidade de fazer a quarentena ou se fica em casa também vivencia uma violência descabida então acho que esse é um elemento que nós precisamos sem melhorar na esquerda acho que nós temos um erro histórico de como lidar com essas questões obviamente que nós temos que ter um equilíbrio e o equilíbrio se dá na construção de um projeto um projeto que entenda e responda a essas questões não apenas como questões de rodapé como já foi colocado mas também como questões que constroem estruturalmente alternativas e saídas eu acho que os movimentos sociais neste momento precisam responder a crise com solidariedade estando conectado com as questões levando solidariedade para as pessoas cobrando do Estado medidas urgentes para que esse vírus não se espalhe ainda mais não cause ainda mais morte do que já causou e que provavelmente vai causar porque o número de pessoas doentes que nós temos encontrado é enorme são milhões de pessoas milhares de pessoas que estão doentes inclusive saiu uma notícia recentemente aqui em São Paulo de que tinha uma orientação do governo do Estado de não notificar casos a não ser aqueles casos comprovados com testes nós sabemos que não está se fazendo testes então provavelmente são muito mais pessoas atingidas do que nós imaginamos e acho que por último mesmo para ir concluindo porque tem outras pessoas para falar também quero ouvi-las e as pessoas que estão acompanhando também querem eu acho que é hora da gente começar a retomar a nossa radicalidade no sentido de apresentar soluções que são estruturantes é necessário que se revogue a PEC do teto é necessário que se façam taxações que não são feitas aqui no Brasil não é verdade que o Estado brasileiro vai ficar sem dinheiro e não é verdade que o Estado brasileiro não tem dinheiro a verdade é que isso está concentrado na mão de muitos poucos e está destinado para coisas que não respondem a realidade brasileira e nós precisamos apresentar essas alternativas então não quero me alongar muito eu só queria por último fazer aqui uma propaganda quem puder ajudar a divulgar a nossa campanha quem puder contribuir com a nossa campanha que está na vaquinha tem sido muito importante na periferia esses alimentos que a gente tem empregado e os produtos de higiene também para que as pessoas possam fazer as limpezas etc quem quiser colaborar com essa campanha está todas as redes sociais do movimento fiquem à vontade para fazer também as divulgações nas redes e contem com o MTST dizer aqui o Partido dos Trabalhadores o nosso repúdio em relação a essa decisão contem com o MTST com a nossa solidariedade com toda a luta que for possível de fazer nesse momento e depois porque isso sem dúvida nenhuma é um ataque enorme à democracia e eu acho sim que nós não podemos subestimar uma crise de governabilidade eu acho que o Brasil vive uma instabilidade política há muito tempo desde o período do golpe e o governo do Bolsonaro tem avançado cada vez mais num processo de luta de combate à democracia fechamentos singelos mas muito impactantes em relação à nossa frágil democracia e acho que isso não pode estar fora do nosso radar então bom por aqui eu concluo agradeço a oportunidade de estar aqui ouvindo vocês e também dando um pouco da nossa contribuição obrigada muito obrigado Natália eu passo imediatamente a palavra para o Sandro Regueira do PT de Alagoas depois falará o Breno e encerrará o seminário a mesma pessoa que abriu o Genuíno estão me ouvindo estão ouvindo bem perfeito queria me apresentar deixa eu marcar aqui o tempo para ser um pouco disciplinado quem me conhece sou o Sandro Sandro Regueira sou aqui diretório estadual do PT de Alagoas conheço algumas figuras pessoalmente outras não queria primeiro saudar a todos que estão presentes nesse debate seja na qualidade de debatedores seja quem está assistindo quer dizer oportunidade parabenizar a Elap por estar por estar realizando esse seminário aqui um instrumento muito importante nesse momento e que faz com que a gente inclusive derrube certas fronteiras certas fronteiras impostas até por um certo uma certa ortodoxia da esquerda com as reuniões que não são necessariamente presenciais com a tecnologia etc e eu quero iniciar a fala colocando um elemento interessante que eu acho que acaba sintetizando um pouco o que está acontecendo com o Brasil e com a esquerda mais precisamente com o PT nesse momento nessa semana nessa semana que passou o chefe da BIM da inteligência nacional general Helena ele postou nas redes sociais o resultado do seu exame lá mostrando seu CPF dados etc 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 e alguma figura um engraçadinho pegou e filiou o general Heleno ao PT pela internet então nós temos um novo companheiro aí general Heleno o PT oficialmente está no governo não sei se eu acredito que a filiação dele ainda não foi aprovada mas é bem verdade que se for adotar alguns dos métodos que adotamos recentemente dentro do partido a filiação dele poderia ser aprovada automaticamente que geraria um certo problema para a gente enquanto partidos trabalhadores pelo menos de cunho ideológico e com isso eu quero colocar dois elementos que são que são explicitados com essa com essa atitude a primeira é de quão do quão o governo Bolsonaro está perdido de quão o governo Bolsonaro é inepto incompetente etc etc e o segundo ponto é de como o PT ele precisa se reinventar de como o PT de como a esquerda brasileira ela precisa se reinventar sem cair necessariamente nos truísmos que são e foram parte do nosso discurso e até da nossa prática durante muito tempo acho que está na hora da esquerda especialmente o PT começar a entender chegar a tal da hora da verdade a gente precisa começar a compreender para dentro e para fora o real tamanho que nós temos para poder se diagnosticar e assim poder saber como a gente vai atuar para fora do partido e a gente tem uma série de elementos que apontam para isso seja a quantidade de filiados versus a quantidade de participantes dos movimentos eleitorais dentro do partido de movimentação eleitoral interna seja a quantidade de comitês Lula livres transmutados em comitê pela democracia que foram formados aos montes pelo Brasil e na hora H simplesmente desapareceram era apenas um grande número sabe um grande número um grande truísmo para que a gente convencesse a militância e até enganássemos a nós mesmos acreditando que ainda tínhamos o domínio de uma massa que na verdade a gente não tem mais domínio no melhor sentido da palavra dirigindo e é importante que a gente reflita sobre tudo isso porque a gente está vivendo agora e aí o Walter uma série de pessoas colocaram até pelo coronavírus coronavírus quem está falando isso são estudiosos que sabem muito mais do que eu tem um potencial para infectar de forma grave só no Brasil dois milhões de pessoas eu sinceramente não acredito há quem ache esse número exagerado eu sinceramente não acredito que o capital internacional ia rasgar a quantidade de dinheiro que está rasgando se esses números não fossem reais ou alertantes então existe um potencial destrutivo adivindo do coronavírus que é bastante real bastante real que a gente vai encarar e vai ter que encarar de alguma forma existe uma coisa que vai acontecer após findar o coronavírus e a gente não sabe o que é se é uma grande a gente sabe que haverá uma grande crise uma grande crise social etc mas a gente não sabe como a população vai reagir a isso e é importante que a gente lembre que após a gripe espanhola a gente esperava que a população após o final da gripe espanhola fosse cair em prantas etc o povo saiu para comemorar para tomar cerveja e tal claro que respeitando os excessos mas a gente não sabe se vai vir uma grande euforia um grande estarrecimento um grande pânico da população após a crise pandêmica do coronavírus não sabe como vai reagir e junto a isso vem um problema que é muito intenso e que a gente precisa se debruçar sobre ele junto com a reação pós-coronavírus vai vir um fenômeno um fenômeno social que a gente não sabe qual é mas a gente já sabe que o PT e a esquerda nacional não se adaptou às novas formas de comunicação de diálogo com a classe trabalhadora com a massa com a classe média etc a ponto de saber surfar ou dialogar bem com as pessoas durante o processo de fenômeno a gente vivenciou isso de 2013 para cá e a culminância foi a eleição do Bolsonaro e aí o Valério ele colocou uma questão que é fundamental nesse ponto que é sobre quem vai quem pode quem deve capitalizar esse processo de fenômeno que vem após isso tudo que é quem faz hoje seria quem faz oposição ao Bolsonaro é importante a gente ter clareza que quem está dirigindo a oposição ao Bolsonaro não é a esquerda quem está dirigindo a oposição ao Bolsonaro hoje pelo menos para os grandes veículos de imprensa para as massas etc é a direita não raivosa sabe Dória leia-se Dória e aí companhia isso é muito grave isso é estupidamente grave sabe porque existe um processo de invisibilização das ações da esquerda e a esquerda não está conseguindo assimilar o Patrick mais cedo colocou que essa crise do coronavírus a quarentena etc acaba desenvolvendo novas formas de relação através da tecnologia já visto esse próprio seminário que está acontecendo provavelmente não estaria acontecendo dessa forma agora não fosse a crise que a gente está vivendo estaria de quarentena etc mas é importante que para além da mesma forma que o capital vai tomar suas lições através desse período de quarentena que a esquerda tome as suas lições através desse período de quarentena também sabe e passe a acreditar mais e a dar mais intensidade no processo de estudo das novas tecnologias sabe das redes sociais das mídias sociais da comunicação direta com a população whatsapp youtube tem um tal de tiktok agora instagram etc nós estamos muito a quem dá direito nesse debate e é a oportunidade que a gente tem de se comunicar com esse povo não é só dinheiro e não é só dinheiro o dinheiro é uma parte muito importante desse processo mas existem outras coisas também que são importantes eu estava vendo hoje eu gosto de vasculhar essas coisas tem um youtuber aí que tem 500 mil inscritos falando merda pelo próximo dia todo dia falando merda falando as leiras sabe teoria conspiratória etc a gente tem 500 mil inscritos a gente precisa aprender a fazer isso a gente precisa aprender novas formas atualizar nossas formas de mobilizar de mobilização porque existe um problema real dos vícios das nossas lideranças as nossas lideranças elas não estão dispostas de modo geral a abdicar do modo de mobilização que os transmutaram em lideranças para trazer a mobilização para a mobilização do século que o século que impede esse é um debate que precisa ser bastante aprofundado por nós senão nós vamos perder a batalha nós vamos perder a guerra e assim como disse o companheiro Rui Falcão a gente vai deixar de cavar a nossa trincheira sabe de ir para uma guerra para cavar a trincheira da nossa cova isso é de suma importância e e aí eu quero colocar outros pontos inclusive dialogando com a companheira com a companheira que falou a companheira da Bahia perdão eu perdi o nome dela a Vilma a Vilma onde ela fala da questão do debate eu já vou já estou encerrando já passou os 10 minutos ela fala do diálogo do PT e da esquerda com as camadas populares é importante que o PT ele ele passe ele compreenda a necessidade real de se deslocar de alguma forma sobretudo na comunicação com as camadas populares sim porque hoje quem faz o debate com os catadores de lixo quem faz o debate dentro da universidade é o PT o pessoal é a gente quem faz o debate com o catador de lixo hoje são os liberais tentando instruir esse povo a montar cooperativa sabe e colocando inserindo dentro da cabeça deles o sonho de ficarem ricos ao dia sabe é esse essa esse combate ideológico o PT precisa voltar a fazer e só vai fazer saindo do quadradinho sabe do quadradinho que a gente está sobre a questão do partido de como a gente vai se financiar etc que o próprio Zé de Seu colocou isso tudo não pode ser colocado sem a gente repensar o funcionamento do próprio do próprio partido falando do PT especificamente sabe porque como é que a gente vai garantir que o PT tenha uma política financeira efetiva se a própria militância né se a própria militância ela não se vê na obrigação de pagar sua contribuição somente dirigentes e olha lá olha lá os companheiros aqui sabem do que eu estou falando então é sobretudo um momento para que a gente se olhe observe nossas doenças para que a gente possa se diagnosticar e é importante que a gente enquanto esquerda enquanto partido de trabalhadores tenha plena consciência de que o remédio é amargo de que o remédio é amargo para a gente a gente vai precisar se refletir a gente vai precisar depurar a gente vai precisar fazer muita coisa nesse sentido o Zé o Zé de Cedo colocou uma coisa que é super importante e que eu acho também que tem passado tangenciando os debates dentro do partido que é a possibilidade de uma prorrogação eleitoral que foi colocada já aí pelo Aécio Neves se não me engano algumas figuras de PSL também colocaram e é um debate que eu acredito que a gente tem que se aprofundar também o debate está terminando então não vou não vou me delongar nisso daí mas a verdade é a seguinte a gente tem dentro desse momento uma dicotomia que não depende da escolha do PT veja só com relação às eleições a gente tem tanto a questão da crise do coronavírus quanto a questão dos coronéis e empresários que na possibilidade de uma prorrogação de mandato de eleição unificada de quatro quatro anos vão botar o dinheiro a mão no bolso uma vez a cada quatro anos temos a questão do PT ter sido trucidado das prefeituras no último período que é uma coisa que pode pesar dentro da avaliação desse pessoal e para finalizar dialogando com o companheiro de seu também colocar que o fator Lula ele é de suma importância o Lula precisa assumir o papel que ele tem de liderança dentro da esquerda e liderar liderar fazer aquilo que ele tem feito de forma muito discreta desde que saiu da cadeia muito obrigado Sandro então nós entramos agora nas duas últimas falas o Breno era na verdade o último inscrito mas nós achamos melhor que encerrasse o seminário quem iniciou que foi o José Genuíno então vou passar a palavra agora para o Breno e em seguida o Genuíno faz a fala de encerramento Breno liga o microfone perdão boa tarde aos companheiros e companheiras que nos assistem e aos companheiros e companheiras que estão na sala eu vou focar essa minha segunda intervenção naquele que eu considero ser que todos nós aparentemente consideramos ser o principal problema da conjuntura e da tática que nós estamos vivendo evidentemente a crise do coronavírus aprofundou de uma forma muito acelerada uma crise de governo o Bolsonaro ao adotar uma política contrária à estratégia de isolamento social ao não tomar qualquer tipo de providência ao contrário ao se contrapor a qualquer tipo de programa que desse sustentabilidade econômica e social a uma estratégia de isolamento com a qual ele não concordava ele criou uma crise para si próprio ele criou uma crise que o isolou e o isolou inclusive dentro do bloco conservador o que nós assistimos nos últimos duas semanas foi um deslocamento político importante tanto na base da sociedade como entre as forças políticas o panelácio que a gente ouve nos bairros de classe média das grandes cidades ele representa fundamentalmente que aquele terço do país que oscilava entre o Bolsonaro que se situava entre o bolsonarismo e a esquerda mas que votou com o bolsonarismo para derrotar o PT em 2018 esse terço composto fundamentalmente pelas camadas médias que historicamente deram sustentação à direita tradicional PSDB DEM MDB esse terço se deslocou para a oposição ao Bolsonaro Bolsonaro não consegue mais unificá-los ao redor de um discurso antipetista esse terço passou para a oposição e isso representa a passagem à oposição de um setor da direita a direita tradicional passou a uma postura de oposição ao Bolsonaro e isso gerou uma crise de governo uma crise de governo no país Bolsonaro já não consegue mais manter seus sistemas de maioria com base na dinâmica anterior que era essa dinâmica ele tinha um terço do país nós tínhamos um terço do país grosso modo ele arrastava o terço do meio com o discurso antipetista assim que ele nos derrota em 2018 assim que ele governou o país assim que ele criou maioria parlamentar para as reformas liberais e por aí segue mudou essa situação e mudou essa situação repito por conta fundamentalmente da expansão do coronavírus como é que nós devemos agir nesse nesse novo cenário que é discussão hoje em todos os partidos de esquerda em particular no partido dos trabalhadores tenho para mim que a posição mais adequada que tem sido defendida amplamente dentro da esquerda é estabelecermos como horizonte tático nosso essa consigna fora Bolsonaro atrelada a uma concretização do que isso representa de um ponto de vista democrático e popular que é a antecipação das eleições presidenciais com a cassação da fórmula com a derrubada do governo Bolsonaro e Mourão a antecipação das eleições presidenciais e a anulação das farsas judiciais que impedem Lula de ter seus direitos políticos e eleitorais essa aqui é a saída que no nosso horizonte representaria a possibilidade de uma ruptura democrática com esse cenário a nossa alternativa nessa crise de governo que se abre creio que esse horizonte tático já deveria estar definido especialmente pelo partido dos trabalhadores a direção do PT tarda demora em assumir esse horizonte tático o Rui citou isso eu quero reforçar isso significa dizer que fora Bolsonaro eleições diretas já é uma palavra de ordem de ação que pode se constituir imediatamente no nosso centro tático a resposta evidentemente é não não estão amadurecidas as condições para isso nem do ponto de vista de mobilização popular nem do ponto de vista do aprofundamento das contradições entre as classes dominantes esse cenário ainda não está sólido portanto neste momento a palavra de ordem fora Bolsonaro e a isso que eu cito Rui a palavra de ordem fora Bolsonaro tem a mesma função política que tinha a palavra de ordem abaixo da ditadura ela representa o horizonte tático com o qual nós temos que operar não significa que imediatamente nós já temos as condições de transformar essa palavra de ordem em uma consigna para a ação ela é para usar o nosso jargão clássico uma palavra de ordem de agitação agora qual é a grande diferença com os anos 70 essa conjuntura pode e provavelmente mudará muito rapidamente não demorará anos para ser alterada porque a expansão do coronavírus aprofundará essas contradições entre o governo Bolsonaro e o povo e as contradições entre Bolsonaro e os setores oposicionistas do bloco conservador a crise política irá se aprofundar e a crise de governo pode se transformar em uma crise de poder em semanas a gente não sabe quais são as consequências do que vem por aí o coronavírus pode ter o mesmo efeito de uma guerra ele pode provocar no país o mesmo efeito de uma guerra e nós temos que estar preparados para essas circunstâncias por isso que é muito importante definir esse horizonte tático e colocar na mesa qual é a alternativa que nós consideramos democrática porque o impeachment não é uma alternativa democrática não coloca nas mãos do povo a decisão sobre a condução do país tampouco a renúncia o fax a única saída que restitui a soberania popular a possibilidade de resolver a crise é a eleição direta presidencial antecipada repito com a restituição dos jeitos políticos eleitorais de Lula e com o fim do governo Bolsonaro Morão fora Bolsonaro e eleições diretas são a saída para que nós possamos dar uma alternativa ao país que rompa com a política econômica com a estratégia com o projeto que nos trouxe até essa situação de cataclisma de catástrofe que é a política neoliberal que é o projeto neoliberal apenas a esquerda é portadora de uma solução para essa situação e portanto esse desenvolvimento da crise política em função da expansão do coronavírus pode muito rapidamente transformar fora Bolsonaro numa palavra de ordem de ação nesse momento não é nesse momento nosso centro tático ele está baseado na defesa de um programa de emergência na saúde pública e medidas econômicas sociais que confrontem o bolsonarismo e que disputem medidas que disputem com o que propõem os partidos tradicionais da direita porque o nosso programa não é a mesma coisa que o programa deles muito pelo contrário nosso programa oferece uma confrontação ao que propõe Bolsonaro e propõe medidas muito mais amplas de sustentação econômica e social e medidas muito mais duras de enfrentamento da saúde pública os grupos capitalistas tentam deter as medidas mais duras de enfrentamento de saúde pública exatamente porque não querem as medidas mais amplas de sustentação econômica e social não querem isso e essa resistência desses grupos capitalistas ela é ancorada também nos partidos da direita tradicional que hoje controlam o Congresso então nossa disputa está nisso em defender com muita energia esse programa nosso de emergência de saúde pública e as medidas econômicas e sociais unificar a esquerda ao redor disso mais e mais unificar os movimentos populares a recente plataforma unitária da Frente Povo Sem Medo e da Frente Brasil Popular representa isso nós temos que avançar nisso com atividades que forem possíveis em termos virtuais buscar acumular o máximo de força na agitação na difusão para demonstrar a alternativa que a esquerda tem a oferecer nesse momento sob a bandeira do fora Bolsonaro ou seja ainda que o nosso centro tático imediato seja a defesa desse programa a bandeira que dá horizonte a nossa tática é a palavra de ordem fora Bolsonaro que nos prepara para essa entre outras coisas nos prepara para que essa possibilidade dessa conjuntura se transformar numa conjuntura muito mais agravada o cenário tal como está posto não se trata apenas da quantidade de mortos que estarão empilhados pelas ruas do país nós estamos falando aqui da possibilidade de sacos famélicos de rebelião popular de desobediência civil dos pobres lutando como for possível para ter o direito de comer o país pode viver uma situação pode viver um cataclisma político e social de grande porte a esquerda tem que estar preparada para disputar isso que não é não necessariamente um cenário como esse favorecerá a esquerda um cenário como esse poderá favorecer a extrema direita não é à toa o cálculo do Bolsonaro quando o Bolsonaro se coloca e se isola com a sua estratégia com o seu enfrentamento contra a estratégia de isolamento social ele tenta dialogar com os setores econômicos tanto do empresariado quanto também da classe trabalhadora que poderão mais adiante ficar mais apavorado com a fome o desemprego o fechamento dos negócios do que com o coronavírus e criar condições para a extrema direita disputar insatisfação popular então nós temos que estar em condições de disputar isso e acho que é por isso que é fundamental esse horizonte tático do fora Bolsonaro nesse contexto que a gente tem que compreender alguns outros movimentos entre esses movimentos essa operação lateral que pode até não frutificar pode até não ir muito adiante de caçar o registro do PT ou seja a situação política que está posta no país com a possibilidade de uma crise de governo se transformar em uma crise de poder abre várias hipóteses de solução para essa crise e dentro do bloco conservador é evidente que a hipótese autoritária é muito presente é muito presente se Bolsonaro conseguir ter força política e social apoio militar algum nível de apoio internacional ele pode acionar uma cartada num artigo ano passado eu citei a cartada fugimorista ou seja ele pode tentar organizar um autogolpe no país com base na decretação de estado de sítio com base no apoio das forças armadas de tal maneira que ele aproveite a crise para reforçar seu poder e a transição da república democrática e liberal da construção de 88 para um estado policial aberto nós temos que compreender esse novo ataque contra o PT como parte disso é um ataque que nasce na cultura da operação Lava Jato e a operação Lava Jato é uma das estruturas que integram o bolsonarismo é uma das estruturas fundamentais que integram o bolsonarismo então apenas para concluir eu penso que se o PT tiver juízo e um pouquinho de audácia não precisa ter muita audácia a próxima reunião diretor nacional tem que definir claramente o apoio a consigna fora Bolsonaro e apresentar qual é a alternativa que interessa a classe trabalhadora e as forças populares que é a alternativa da antecipação das eleições presidenciais etc que eu já toquei aqui não preciso me repetir porque isso dá um horizonte tático ao que está acontecendo ainda que nosso centro de ação nossa ação fundamental é a batalha pela vida pela vida pela saúde e pelos direitos econômicos da classe trabalhadora em torno do programa de emergência e do enfrentamento do bolsonarismo nessa crise do coronavírus é essa batalha que nos prepara para estar em melhores condições inclusive para o momento em que fora Bolsonaro eventualmente se transformar numa questão concreta numa palavra de ordem de ação é isso que eu resumo que eu queria fazer bem obrigado Breno bom para aqueles que entraram agora nós estamos no encerramento do seminário 40 anos do Partido dos Trabalhadores e os desafios da esquerda brasileira nós começamos esse seminário às 9 horas da manhã de hoje interrompemos às 12 retomamos às 15 estamos encerrando agora passando a palavra para quem abriu o seminário o companheiro José Januíno então no final da palavra do companheiro José Januíno a gente vai ir desligando aqui os nossos contatos na sala do Zoom vamos desligar também é o nosso link no YouTube mas será disponibilizado para que as pessoas possam depois assistir a íntegra do seminário então nós já deixamos em nome da ELAP o agradecimento a cerca de 20 e poucas pessoas que estiveram na sala tanto de manhã quanto no período da tarde e também a cerca de 400 pessoas que em média assistiram pelo YouTube por outras páginas da internet que a gente monitorou essa nossa atividade então para encerrar aqui eu passo a palavra para o nosso companheiro José Januíno boa noite companheiras e companheiros eu quero em primeiro lugar frisar que nós temos uma ampla concordância que a plataforma básica de unidade de uma frente de esquerda é a plataforma emergencial lançada pela Frente Brasil Popular sem medo e legitimada por várias entidades por partidos de esquerda por partidos do campo à esquerda isso materializa a ideia de uma frente de esquerda que é permanente mas não exclui alianças pontuais em torno de objetivos concretos e aí eu estabeleço uma concordância com o que falou com o companheiro Valério Arcade essa é uma questão tática da maior importância o centro da nossa tática é a defesa da vida a defesa dos direitos a defesa da renda a defesa do emprego a defesa do povo para que ele não seja vítima de colocar sobre suas costas o risco de matanças perversidade o peso e a administração dessa crise esta postura de defender uma plataforma a plataforma emergencial ela coloca uma questão muito importante para entender a questão nacional eu estabeleço também uma vinculação de concordância com a proposta do companheiro Rui Falcão e a opinião do Valério em relação a tendência política predominante existem três cenários prováveis é o cenário de manter o atual presidente que eu prefiro não citar o nome sob tutela sob controle com a forma de estado maior do Planalto com outros mecanismos agora esta alternativa que é a mais provável ela é crítica ela é tensionada porque pela característica de quem dirige o país que é só vive do conflito e de ter inimigo não é de aglutinar não é de reunir não é de dirigir mas ainda é no meu modo de entender uma tendência que tende a prevalecer num quadro de crise por isso que nós temos que acompanhar com lupa com pente fino essa situação a tendência de colocar a União Nacional num governo de salvação num quadro de aprofundamento dessa crise eu acho pouco provável eu acho que haverá uma tentativa mas é com pouca viabilidade nós temos que estar atentos a um outro movimento que brota das entranhas da concepção autoritária desse movimento da nova ordem produto do golpe é a ideia de diante de um caos justificar medidas de força e na história do Brasil nós temos lições duras de que quando tem uma crise não é mais democracia como nós defendemos quando tem uma crise é mais força mais coação mais dominação portanto também não podemos descartar essa questão portanto eu queria deixar claro que esta situação vai exigir dos partidos de esquerda da frente de esquerda um acompanhamento concreto e que nós possamos trabalhar no plano institucional e no plano social numa defesa radical do povo numa defesa radical dos direitos da vida da saúde do emprego da renda e aí é fundamental esta plataforma que eu vou repetir que foi um passo importante eu queria destacar acrescentando ao lado dessas minhas concordâncias um terceiro elemento do quadro nacional eu acho que o companheiro Lula tem que ter um papel de maior protagonismo no enfrentamento da crise e o companheiro Rui Falcão tem razão e outros companheiros que falaram sobre isso nós não podemos fazer a crise não basta só fazer comentários a crise não basta só fazer descrição a crise não basta só exagerá-la porque ela é já violenta por si mesmo nós temos aqui diante dela nos credenciar como defensores de uma saída e a defesa dessa saída vai exigir força vai exigir legitimidade vai exigir liderança e nós temos que colocar o protagonismo da liderança do Lula como líder da oposição que era fundamental colocar isso como elemento da conjuntura no quadro nacional mas eu queria para relacionar minha intervenção agora com a parte da manhã colocar uma questão mais de fundo tem um antropólogo francês que disse uma vez num texto que os pregadores do capitalismo na sua organização neoliberal que não é apenas uma política econômica eu concordo inteiramente com Breno de que o capitalismo ele é eterno o mundo pode se acabar com a catástrofe mas o capitalismo não a gente está vendo um pouco isso quer dizer o mundo pode se acabar as pessoas podem morrer com vírus mas o capitalismo não então este movimento que tenta fazer do capitalismo uma eternidade uma religião que se eternizará mesmo com mortes com cemitérios com crises isso vai haver uma disputa política nesta questão do ponto de vista da defesa do sistema capitalista na sua organização neoliberal e aí nós temos que estar atento a isso para o debate para a agitação e propaganda para a discussão política nós temos portanto que assumir a discussão de que o futuro da humanidade está em debate nós não podíamos dizer isso antes do coronavírus o coronavírus colocou uma crise que vem de fora do sistema para dentro do sistema coloca o sistema em debate agora o fato do futuro do mundo estar em debate não significa que será o futuro bom ou ruim vai estar em debate descongelou mexeu com tudo por exemplo como é que vai ficar a União Europeia nessa relação tensa com os Estados Unidos vocês viram hoje a denúncia da Alemanha da França do que está acontecendo com os Estados Unidos em relação aos equipamentos como é que vai ficar a União Europeia ela pode ser derretida a ascensão da China é mais puderá ser mais rápida do que era o processo que vinha já antes da crise do Covid-19 as relações de dominação da potência americana na América do Sul particularmente na América Latina vai colocar uma questão nova então tem fatos que são muito fortes eu repito o fato de quem está se solidarizando com a Itália é China Rússia Cuba até a Urbânia que mandou mandou 30 médicos e a OTAN e os soldados e os tanques e os mísseis o que é daquilo então a ordem internacional está em xeque é claro que o sistema capitalista o sistema financeiro o sistema de concentração da renda e da propriedade da concentração do poder vai buscar uma transição mudar alguma coisa para que nada mude e este caminho será aumentar a exploração a perversidade e a concentração de renda agora a crítica da esquerda o discurso da esquerda tem hoje muita legitimidade inclusive para nós o PT resgatar o que foi feito na nossa experiência de governo significa resgatar aquilo que com a crise do leste europeu com o fim da União Soviética foi colocado a esquerda na defensiva com a ideia do mercado a mão invisível do mercado do Estado do Mino das privatizações da globalização nós temos que colocar esse debate a esquerda tem que retomar o debate político e teórico sobre a sua posição crítica ao capitalismo porque isso nos dá condições de bloquear qualquer solução de reforma no sistema capitalista não vai acontecer agora com esse tipo de com esse estágio do capitalismo algo parecido com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial seja via plano Marshall seja via estados nacionais se formando enquanto possibilidade é claro que a luta tem um espaço nacional mas ela tem um sentido internacional por isso que neste ponto eu acho importante que a discussão das rupturas a discussão do socialismo não pode ser apenas encarada do ponto de vista teórico político tem que ser teórico propagandista mas as revoluções e o socialismo isso brota por uma necessidade concreta há tá surgindo necessidades concretas para a vida das pessoas para a vida das comunidades de uma mudança profunda e nós da esquerda não podemos ficar recuados nós temos que assumir essa postura todos nós sabemos que a revolução não é um desenho de uma rotina que programada antecipadamente não é uma questão não é um desenho burocrático ela vem de irrupções que quebra o status quo brota da noite para o dia por isso que é correto aquilo que o Leandro dizia vive muitas vezes um mês em uma semana em um dia porque a intensidade com que as contradições brotam e muda a cabeça das pessoas então nós mesmo com as debilidades organizativas da esquerda no plano mundial a debilidade do plano da organização nós da esquerda temos que ter uma postura muito firme muito clara muito audaciosa no enfrentamento deste debate e na defesa da luta contra o capitalismo em defesa da luta pelo socialismo em defesa de uma nova ordem mundial que é isso que está em xeque com base na democracia na solidariedade com base na relação de autonomia entre os povos com base na não dominação com base no não hegemonismo é uma agenda que colocará os temas relacionados com a crítica ao capitalismo com as rupturas com a esperança de que é possível o outro mundo quer dizer o outro mundo é possível não pode parar só aí a crise exige que a gente diga qual é o outro mundo é sem capitalismo sem exploração é um mundo socialismo da igualdade da liberdade da fraternidade da solidariedade é uma outra maneira de organizar o mundo de organizar a humanidade nós da esquerda temos que nos credenciar como protagonista de um futuro que não é esse medo esse ódio essa tristeza esse pavor que está ameaçando as pessoas concretamente então o problema da discussão contra o capitalismo da discussão do socialismo além de ser uma questão política teórica é uma questão concreta que está mexendo com a vida das pessoas esta ordem que foi hegemônica há 40 anos até agora ela levou a esse desastre e ela não cabe a esquerda para fazer autorreforma dentro dela nós temos que ser uma alternativa a esta ordem e eu acho que a crise brota isso com muita força é claro nós temos que fazer isso eu vou repetir sem isolacionismo sem doutrinalismo sem sectarismo e principalmente focando na questão tática central que é a plataforma de defesa do povo da vida da saúde dos direitos do emprego da renda isso é muito importante que nos dá autoridade para discutir e nós temos autoridade para discutir essa plataforma emergencial pelo que nós fizemos pela nossa história pelos nossos governos pela nossa relação com os movimentos nós temos autoridade temos legitimidade para defender essa plataforma agora nós não podemos ficar só numa plataforma de defesa da saúde da vida do emprego e da renda nós temos que botar o dedo nesta grande ferida que está expondo a humanidade a esse desastre a essa agonia a esse medo que nós estamos todos nós acompanhando e a humanidade está no pesadelo pessoal e este pesadelo nós temos que bater nas consciências e acorda tem saída tem solução e eu acho que nós temos que recuperar a capacidade da esquerda de ousar elaborar e principalmente de criticar esta ordem que produziu e que está produzindo a falta de políticas para enfrentar o vírus quer dizer aquilo que era a mão invisível do mercado está mostrando a espada e nesse sentido a mão invisível do vírus está mostrando a espada a baioneta os mísseis da mão invisível do mercado que não tem sentido humano que não é amor pela vida tem sentido discutir se morre mais ou morre menos essa discussão não pode existir o capitalista está discutindo isso no fundo no fundo está discutindo isso portanto eu quero defender aqui para concluir a gente se articular nos nossos partidos nos nossos espaços uma postura libertária transformadora radical que dê um futuro a esse momento duro duro mesmo que a gente está vivendo um grande abraço e muito obrigado companheiros e companheiras fora Bolsonaro fora Bolsonaro genuíno fora Bolsonaro e fora o governo Bolsonaro isso boa noite a todos e a todas boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite até a próxima até até boa noite boa noite boa noite Obrigado.